Para a Série D do Campeonato Brasileiro, times tradicionais que já disputaram a terceira divisão do Campeonato Nacional. Você sabia que o Fluminense já jogou a Série C e levantou a taça? E também o react da primeira narração do canal lá de 2013. Escanteio para o Ceará, pode ser uma grande oportunidade de levantamento e saiu o toque. A estreia do Game Show, que hino é esse? Será que você consegue adivinhar o hino do seu time apenas com a melodia? A. Esse é o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. B. Esse é o hino do Brusque, de Santa Catarina. Ou C. Esse é o hino do Operário, Fantasma de Vila Ospina, lá do Paraná. E também os times brasileiros que conquistaram a tríplice coroa. Brusque, Sampaio Correia e Lajeadense estão nessa lista. E você confere também na playlist quadros as maiores goleadas do clássico repá. Provavelmente você já ouviu falar na vitória do Pai Sandu pra cima do Remo por 7x0 em 1945. Mas encontramos um registro histórico de uma vitória do Leão pra cima do Papão pelo mesmo placar. Quer entender essa história? A. Assista o vídeo aqui da playlist quadros. Tudo isso e muito mais aqui no canal Narração Fabrício Marília. Acesse agora www.youtube.com barra Narração Fabrício Marília. Clique na playlist quadros e confira tudo isso e muito mais. Canal MFM. Aqui, a Rede Balança. Oi galera do canal Narração Fabrício Marília. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra falar sobre as novidades do clube de membros do canal Narração Fabrício Marília. Agora são dois planos pra você escolher aquele que se adapta melhor com a sua realidade. Temos o plano básico por R$ 2,99 por mês e o plano premium por R$ 7,99 mensais. Lembrando que se você puder assinar o clube de membros aqui do canal NFM, além de apoiar o nosso trabalho, você colabora com o nosso crescimento. Porque toda a renda que entra para o clube de membros é revertida em novos investimentos aqui pro canal. Seja em equipamento de áudio, de vídeo, em iluminação, em qualidade de imagem, enfim. Toda a renda do clube de membros é revertida para melhorias aqui do canal Narração Fabrício Marília. No plano básico por R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso aos selos exclusivos aqui do canal NFM, que mudam de cor de acordo com o tempo que você é membro do canal. E vai ter acesso também às figurinhas dos nossos bonequinhos. Inclusive tem bonequinho novo do Edgar, hein? Agora tem o Edgar comemorando o gol aqui também. Você pode usar esses bonequinhos durante as nossas lives e também nos comentários dos vídeos gravados. Os selos exclusivos ficam na frente do seu nome. Assim, todo mundo que estiver acompanhando a live, todo mundo que lê os comentários, vai saber que você é um membro do canal Narração Fabrício Marília. O plano NFM Premium está disponível por R$ 7,99 por mês. Com ele você vai ter acesso aos selos, aos emojis e também a vídeos exclusivos. Bate-papo com o Edgar, palpitômetro NFM, vídeo de bastidores. E agora os membros Premium também terão acesso às narrações antigas do canal. As narrações de 2013, 2014, 2015. É o canal NFM Raiz, para quem for o nosso assinante do clube de membros. Então se você puder, seja um membro aqui do canal NFM, porque colabora muito com o nosso crescimento e apoia também o nosso trabalho. Além de todos esses benefícios que eu citei para vocês. Valeu, galera! Canal Narração Fabrício Marília. Aqui, a Rede Balança. Vamos todos juntos numa grande corrente De bandeira na mão levar o time pra frente Todos unidos, na mesma emoção Forcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a Rede Balança É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol, é gol, é gol, é gol Muito boa noite pra você que está acompanhando o canal NFM Seja bem-vindo Seja bem-vinda A nossa live Desta terça-feira esportiva Terça-feira de Libertadores Terça-feira de rodada dupla Aqui no canal NFM É a torcida do canal Narração Fabrício Marília Para o futebol brasileiro Daqui a pouquinho 7h15 da noite Faltam 10 minutos pra bola começar a rolar É hora de torcer pro Atlético Paranaense Diante o Caracas da Venezuela Fora de casa Lá no estádio Olímpico E mais tarde Às 9h30 Acabando essa live Já começa a outra live Tem Always Ready E Corinthians Corinthians jogando na altitude Boliviana Timão também fazendo a estreia Fora de casa Claro, o canal NFM na torcida Para o futebol brasileiro A primeira informação que eu tenho pra trazer Sobre essa terça-feira de futebol Na verdade não é nem especificamente Desses dois jogos que eu citei Que vão ser transmitidos pelo canal NFM O Flamengo jogaria mais tarde Contra o Sporting Cristal Às 9h30 também Lá no Peru Mas o jogo foi adiado Pra quem não sabe O Peru está passando por uma forte pressão política Lá temos greve de caminhoneiros Muita gente na rua Aumento nos preços dos combustíveis Dos fertilizantes Isso está gerando uma revolta Muito grande lá no Peru Então por segurança O governo peruano Não autorizou com que a bola rolasse hoje A princípio A Comebol Diz que ia ter o jogo à tarde Mas agora chega a confirmação Que não Não teremos Sporting Cristal E Flamengo O Flamengo vai ficar na expectativa Pra ver se o jogo pode acontecer amanhã De repente em algum país vizinho Mas não teremos esse jogo hoje Tá certo? Bom, galera Chegando aqui comigo Já na terça-feira Deixa eu passar pelos comentários O Samuel Felipe Almeida Nosso fã de carteirinha Tá chegando Tá dando boa noite Boa noite pro meu amigo Samuel Boa noite também pro meu amigo Célio Rossi O Célio Rossi também participando aqui No canal NFM E o Samuel tá falando que vai ser 3x0 Aí para a equipe do Furacão Para o Atlético Paranaense Diante o time venezuelano Diante o Caracas No estádio Olímpico Estádio Olímpico Dela UCB É o estádio É o palco que recebe Daqui a pouco o jogo Entre Caracas e Atlético Paranaense Bom, vamos começar a girar a partida então Pra entender o contexto desse jogo Que abre a fase de grupos da Libertadores Que é o campeonato mais importante aqui Da América do Sul Os times estão no grupo B Esse é o grupo B Da Libertadores da América Nós transmitimos o sorteio ao vivo Junto a Atlético e a Caracas Estão o Libertá e The Strong Destes quatro Dois avançam Para a próxima fase Pro mata-mata O terceiro colocado Cai na Sul-Americana também No mata-mata o quarto Lanterna E não vai pra lugar nenhum O time titular do Furacão Fez 6 jogos Nessa temporada de 2022 Ganhou dois Empatou dois E perdeu dois também O Atlético costuma jogar o Campeonato Paranaense Com equipe alternativa Com equipe Muitas vezes aí Utilizando a categoria de base Então o time do Atlético Paranaense Vem aí para o seu sexto jogo Na temporada Com os titulares Aqui no estádio Universitário Opa No estádio Olímpico Perdão É no estádio Olímpico O jogo daqui a pouquinho Bom O que mais que eu tenho pra falar pra vocês Né Dessas partidas do Atlético Paranaense O time foi vice-campeão Da Recopa Né Aquela final de Recopa Contra o Palmeiras Em dois jogos Que nós acompanhamos Aqui no canal Narração Fabrício Marília E também tem um resultado importante Né A derrota aí Para o Coritiba O Atlético acabou perdendo Para o Coritiba E foi eliminado Do Campeonato Paranaense Então O time titular aí Do Atlético Vem para esse jogo Querendo a sua terceira vitória Na temporada de 2022 O Caracas Por sua vez Ocupa a sétima posição No Campeonato Venezuelano Tem sete pontos Apenas em seis jogos disputados São cinco jogos Já sem saber o que é vencer Então a situação aí Do Caracas Não é das melhores São quatro empates E uma derrota Nesses últimos cinco jogos Então não é muito parâmetro aí Né A gente comparar É A atuação dos titulares do Atlético Com esse time do Caracas Fica claro e evidente Que a equipe brasileira tem Mas time tecnicamente Dá para ganhar O jogo de hoje É a primeira vez Que as duas equipes Se enfrentam Na Libertadores da América Mas Não é a primeira vez Na história Né Os times já se enfrentaram Na Copa Sul-Americana Sul De 2018 O Atlético ganhou as duas Paratidas e inclusive foi campeão Daquele ano Da Copa Sul-Americana O Clube Atlético Paranaense Deixa eu dar mais uma passadinha Pelos comentários Deixa eu ver quem está Sintonizando comigo Aqui no canal NFM Canal do Edson Boa noite Meu amigo Edson Bem-vindo mais uma vez Aqui ao canal NFM O Everton Chegando Sintonizando Está falando Bora Atlético Paranaense Vale a torcida De todo mundo Para o futebol brasileiro O canal do Edson Está aqui com a gente Está falando Que está com um probleminha Lá no celular dele Confesso que eu não sei Edson O que pode estar acontecendo No seu celular O Everton Está por aqui Está comentando Também está participando Então é o seguinte Galera Vamos voltar A falar do jogo Porque eu tenho Mais algumas Informações Para passar para vocês Antes da bola começar A rolar No estádio Olímpico Na Venezuela O Atlético Do Alberto Valentim Vem cheio de desfalques Para esse jogo Tiago Heleno Nico Hernandes Temos o Lucas Fasson O Eric O Matheus Fernandes Também O Cauã Leo Cittadini Julimar Reinaldo Matheus Babi Todos esses desfalques Aí no jogo de hoje Para o time do Atlético Paranaense Não jogam Não vêm Para campo Porque Estão no departamento Médico Então o Atlético Vem muito desfalcado Para esse jogo Que a gente vai acompanhar Daqui a pouco Aqui no canal NFM Isso não é bom Para a equipe brasileira O técnico O técnico Francisco Estipano Do Caracas Não tem desfalques Para o jogo De hoje Então Não é o melhor cenário Para a equipe Brasileira Não é mesmo? Vou abrir aqui de novo A nossa câmera Pedir licença Para vocês Liberar a imagem Agora sim O Edgar Chegando aqui No estúdio Comigo Edgar Rapidinho Muito boa noite Ainda tenho que escalar As duas equipes Aqui para a galera A equipe brasileira Vem cheia de desfalques O que isso pode influenciar No jogo De daqui a pouco Boa noite Fabrício Boa noite amigos Do canal Nação Fabrício Marília Com certeza Fabrício Esse desfalque Pode atrapalhar Os planos do Atlético Mas acredito Que jogadores Que entrem Tem capacidade E está Com muita disposição Também Para enfrentar Essa Libertadores Libertadores É aquilo Jogadores gostam De jogar Libertadores Então Isso é importante E quem entrar Com certeza Vai dar conta Do recado Vamos torcer Muito Que o Atlético Treina pelo menos O empate Pelo menos Já é bom No começo Da temporada É isso Então galera Vamos escalar As duas equipes Porque os times Já estão no gramado No estádio Olímpico Da Venezuela Vamos lá Vamos começar Com o time da casa Vai tocar O hino Do Caracas O Caracas O Caracas Vem para campo Com o goleiro Barroja No gol Camisa 1 2 para Ferreira 13 para Ribeiro Meia dúzia Para Quixata O capitão do time 14 para Nota Roberto 8 para Castilho 17 para Soares 19 para Bonso 11 Ramírez 18 para Guarirapa 9 para Aquiola Esse o time do técnico Francisco Estefano Para o jogo De daqui a pouco Na Venezuela Reservas Fran Carlos Benitez 435 3 para Rosmel Vila Nueva 4 para Diego Oscio 7 Miguel Seles 10 para Albert Zambrano 18 para Denilson Ovando 21 Vicente Rodrigues 22 para Manuel Sulbaran 24 para Luiz Gonzalez 26 para o Rivas 28 para Emmanuel Moreno Esse o time do Caracas Da Venezuela Devidamente escalado Aqui no canal NFM Vamos agora escalar O Atlético É a vez do hino Do furacão O Atlético O Atlético Paranaense Vem para Campo Com Bento No gol Camisa 1 24 para Orejuela 34 para Pedro Henrique 2 para Lucas Alter 16 Abner 39 para Christian 17 Hugo Moura 20 para o Terence 7 para o Cirino 28 Thomas Coelho E 5 para Pablo Esse o time do técnico Alberto Valentim Na reserva Temos o Anderson Com a 12 José Ivaldo Com a 27 23 para o Léo Link 30 é o Brian Garcia 8 Vitor Bueno 35 Romulo 10 Marlos 42 Matheus Felipe 13 para Kelvin 48 Pedrinho 25 Pablo 50 para John Mercado Arbitragem Arbitragem Para o jogo de hoje Andrés Rojas Da Colômbia Pita Auxiliado por Sebastián Vela E por David Puentes Trio colombiano Para o jogo Quarto árbitro É Michael Espinoza Do Peru E o árbitro de vídeo Manuel Iupank Também do Peru Bom Edgar O Atlético Duas vezes campeão da Sul O atual campeão da Sul-Americana Vem para a Libertadores É um dos times brasileiros Que promete chegar longe Elenco o Atlético tem Jogou o estadual Como equipe alternativa Talvez precisasse Um pouquinho mais De ritmo de jogo É isso aí É aquela coisa Tem que poupar Começar devagar Porque a temporada É longa E é lógico O elenco que tem O Atlético Paranaense Acredito que vai longe Esse time Vai dar trabalho Para muitos times grandes Porque é um time grande E é um time competente E o técnico Valentim E sabe montar muito bem O time Então acredito aí Que tenha muita possibilidade De encarar muito bem O jogo de hoje E vamos ver aí Torcer para até Uma vitória do Atlético Quem sabe aí O time do Caracas Não trouxe muita torcida não A torcida Não compareceu muito No estádio Então quer dizer Que o Atlético Vai estar de boa Quanto a isso Bom, então nesse instante Um minuto de silêncio Sendo respeitado As duas equipes Já no gramado Do estádio Olímpico Na Venezuela Em Caracas O árbitro apita Então vamos lá Reloginho na tela Bola rolando No canal Narração Fabrício Marília Vamos juntos Torcero para o Atlético Paranaense Na Libertadores da América Primeira descida pela esquerda Arbitragem já está pegando Ali uma falta Com menos de 20 segundos Desse primeiro tempo Já temos a primeira bola parada Já temos a primeira oportunidade Daqui a pouquinho Eu passo de novo Pela galera dos comentários Edgar e o time da casa O Caracas começa pressionando Pois é Fabrício Uma falta na lateral ali É uma falta sempre perigosa Essa falta vai ser alçada Na área aí Juiz ali já pedindo Para as pessoas Para os jogadores Não se agarrarem Mas é muito perigosa A falta Fabrício Vai chupo do Grosso Passa para o Atlético Lá vem a cobrança Pela esquerda Bola viajando Sai do gol O Bento está viva E ela passa a esquerda Vai para fora O Caracas Jogando com as cores Do Atlético Paranaense Com a camisa vermelha E com o calção preto O furacão Vem todo de branco Para o jogo de hoje E talvez Edgar O grande desfalque Do Atlético Não tenha citado Porque É um desfalque Que você vai se acostumando A ter O goleiro Santos Goleiraço Santos Foi aí vendido Para o Flamengo Não joga mais Pelo Atlético Paranaense Pois é Uma grande perda Do Atlético Mas é lógico O mercado é assim mesmo O jogador Ficou muito valorizado E vai para uma grande equipe Parabéns para ele Conseguiu Entrar no Flamengo Uma grande equipe E a torcida do Atlético Com certeza Vai sentir falta Vamos ver né Fabrício Vamos ver como vai se comportar O goleiro Bento Que já Na primeira saída Já saiu no bolo Já deu um soco na bola E já mandou para longe E o Atlético Vai tentando chegar Pela direita Ali com camisa De número 39 A movimentação foi feita Ela bate Rebate Christian Volta essa bola Na beirada direita Do campo Atlético Vai trocando passes Na intermediária Angélica Camalho Canal do Edson Samuel Felipe O Everton O pessoal Comentando com a gente Aqui no canal NFM Nesse comecinho de live Já deixa aí o seu joinha Já se inscreve no canal Agora descida do Caracas Pela direita Aparece a zaga do furacão Mais uma vez Intercepta Sai jogando aqui Pela beirada esquerda A bola vai direto para fora Sobra com o técnico O Alberto Valentim E é apenas arremesso Para a equipe venezuelana Arremesso para o Caracas Fazer a movimentação Com seu camisa de número 2 Que é o Ferreira Ferreira bota essa bola No meio Sai jogando ali No seu campo de retaguarda Com o Suárez Suárez vai tentando A bola esticada para frente A sobra ainda na esquerda Sobra de bola Com a equipe Venezuelana Que recua para o goleiro Baruja Aí o camisa 1 Fica com a bola Dá um bico para o comando Para o comando de ataque Tenta fazer o lançamento A ligação foi feita pela esquerda E a bola acaba indo Em arremesso lateral Arremesso Lá pela esquerda 3 minutos de jogo Edgar O Caracas começa querendo impor O mando de campo Pois é O Caracas querendo impor O mando de campo Mas você vê que o Atlético Paranaense Não está aceitando muito não O Atlético Paranaense Avança seu time aí Está jogando aí Até que avançado Para estar jogando Fora de casa E é lógico Tem que avançar Mesmo time Porque se ficar esperando Aí não tem jeito Então o time do Atlético Tenta marcar forte No meio de campo ali E quando sai com a bola Os jogadores Estão indo ali Para o ataque Para tentar dar trabalho Para a defesa do Caracas também O Osmir Santos Está chegando com a gente É torcedor fanático Do Furacão Está na torcida Pelo Atlético E lá vem A equipe brasileira O Abner com ela Abner faz abertura Na beirada destra do gramado Será que vem cruzamento Será que vem jogada individual O corte A batida Para o gol E o goleiro Barorra Faz a defesa Edgar Finalização Por lá Do Orejuela Pois é Você viu que o Atlético Desceu ali Com cinco jogadores Ele cortou Para o meio Chutou Mas na hora que chutou Ele escorregou Por isso não pegou Tão bem na bola Saiu fraca E o goleiro Pegou fácil Lembrando que hoje Tem rodada dupla Aqui no canal NFM Na sequência De Caracas E Atlético Tem Always Ready E Corinthians Na Bolívia Na altitude Boliviana É a vez agora Do Atlético Paranaense Chegar pela esquerda Por ali o Tomás Coelho Bola para a área No gol brasileiro O goleiro pega Primeira defesaça Do Barorra No lançamento Aqui pela esquerda Na cara do gol O goleiro Faz o primeiro Milagre Edgar Pois é Fabrício É um gol Que não é Para ser perdido O gol ali Saiu na cara Do goleiro Livrinho Chutou forte Mas o goleiro Pegou E lá vai O caraca Sentando a resposta Lá vem o Bolso Abriu o jogo No meio Ali o giro Do camisão E o Ramires Trouxe para o pé direito Bateu Explodiu Na marcação Voltou No Ramires Botou essa bola Direita Do goleiro Bento O jogo Começa Movimentado No estádio Olímpico Hein Edgar Pois é Foi o Terans Que teve a chance Ali Pois é A bola Sobrou o Lívio Ali Ele bateu alto Essa bola Era para ter batido Rasteira Ali no canto Do goleiro Que não tinha Como o goleiro Pegar Era praticamente Um gol perdido Porque chutou Em cima do goleiro E perdeu o gol Que chance Teve o furacão Com o Terans Mas vamos lá Quem sabe Não apareça Em mais oportunidades O Atlético O Paranaense Sai tocando No seu campo De defesa Ali com o Pedro Henrique Pedro Henrique Faz a movimentação Na esquerda Vai tentando A jogada A movimentação No Lucas Alter Lucas Alter Volta com o Hugo Moura Hugo Moura Em camisa 17 Da equipe brasileira Vai tocando No seu campo De defesa Leva essa bola Ali para o círculo Central Faz o toque Mais uma vez Na canhota Agora o Atlético Ultrapassa a linha Que divide o gramado Apareceu o Lucas Alter Faz a movimentação No meio A marcação fechou O árbitro Disse que foi na bola Uma dividida Ali Alguns jogadores chegaram A esboçar Uma reclamação De falta Juizão não deu nada O Atlético retoma Sai jogando ali O Abner Abner toca a bola Para o Pedro Henrique Ainda no seu campo De retaguarda O Atlético Paranaense Atual campeão Da Sul-Americana Ganhou do RB Bragantino Em Montevideo No dia 20 de novembro De 2021 Dia que está marcado Aí na memória Do torcedor Atleticano Descida pela esquerda Do Atlético Paranaense Boa tabela O cruzamento Do Pablo Com o Cuejo Veio essa bola Para a área Edgar Tem bordão Pois é Fabrício O Atlético Gostou muito do jogo Mais uma vez ali Sai livre Ali pela esquerda Tenta fazer o cruzamento Mas a zaga Chega antes E corta Fabrício Perde mais uma oportunidade Mas o perigo Não passou O time do Atlético Já bateu Já bateu Rápido Acabou perdendo a bola Ou não Não Está levantando ali Você está mostrando O replay ali Para a gente A gente não conseguiu Ver o que aconteceu Na jogada O relógio está chegando A sete minutos Ele deu tiro de meta Edgar Não deu escanteio Então Como que não foi escanteio O jogador Foi claramente Deve ter marcado Impedimento ali Então do bandeira Acho que não Porque o goleiro Saiu jogando na risca Da pequena área Deu tiro de meta mesmo Enfim Movimentação aqui Pena esquerda A bola saiu E é de posse Da equipe brasileira De novo com camisa Número 16 O Abner Ele vai fazer a movimentação Aqui pela beirada Canhota do campo O time do Caracas Tenta fechar E volta o Atlético Com ela Inversão de um lado Para o outro Abner faz o giro Encontra o Pedro Henrique Pedro Henrique Lá na beirada direita Vai tentando a ultrapassagem Trabalha essa bola No meio Trabalha essa bola ali Com camisa 39 Que é o Christian Christian tenta a jogada Ainda na direita Vai pintar cruzamento Time do Caracas Todo fechado Apareceu por lá O Orejuela O Orejuela Fez o toque A tabela funciona Terence dentro da área Foi lançado Na linha de fundo Conseguiu fazer o giro Volta essa bola Mais um cruzamento A Zagspan Essa bola do Cirino Quase, quase Encontra o atacante Livre Zaga do Caracas Vacilou ali O Atlético retoma Mas a bola Acaba se perdendo Em arremesso lateral Aqui pela esquerda O canal do Edson Comentando com a gente Temos aqui o Eberton Também Osmir Santos Angélica Ramalho Está pedindo para mandar Um abraço Para o namorado dela Bacana Um abração Para você e para o seu namorado Angélica Bem-vindos Ao canal NFM O Osmir Santos Está falando Em 2005 O Atlético Passou perto Mas nesse ano Vai dar bom Furacão neles Em 2005 O Atlético Perdeu a final Da Libertadores Está aí de volta A competição continental E Claro Tem a Ambição De ser campeão Não dá para entrar Pensando em outra coisa Com certeza Você vê Que os jogadores Estão com aquele espírito De equipe mesmo Jogadores Meio unidos Se movimentando muito No campo E oferecendo muito perigo Para o time do Caracas Já teve aí Três oportunidades O time do Atlético Em menos de dez minutos Fabrício E agora é o time Venezuelano Que vai tentando Uma oportunidade Abertura pela direita Ali com o Bonso Bonso passou Ainda ele Fez a tabela Tentou encontrar o lance O giro A batida Para o gol Passou à esquerda Na finalização Do Akinula Camisa número nove A bola vai embora É tiro de meta Para o goleiro Bento O time do Caracas Chega algumas vezes Né Edgar Mas não consegue Ter aí uma finalização Perfeita Pelo menos por enquanto E que continue assim Não é mesmo? Pois é O time do Caracas Está tentando chutar Ele fora da área Já três vezes Que tenta chutar As três vezes A bola muito longe Sem perigo nenhum Para o gol do Atlético Que continue assim Fabrício É isso aí É claro O canal NFM Torcendo para o Atlético Paranense Torcendo para o futebol Brasileiro na Libertadores A bola esticada Para o campo de ataque Lá vem Furacão Bola lançada Para o Cuejo Aqui na esquerda Vai tentando o lance Volta essa bola E encontra por ali O Abner Abner devolve Para o Cuejo Voltou o lance Vai pintar Levantamento Opa E aí Edgar Tem árbitro de mídio É isso aí Não tem né Tem árbitro de mídio Tem Então Mas Mas eu não achei Nada ali não Os jogadores ali Chegaram ali no corpo O jogador do Atlético Tentou cavar o pênalti Mas com árbitro de mídio Não adianta tentar cavar o pênalti A princípio não teríamos Árbitro de mídio Na fase de grupos Da Libertadores Eu tinha informado isso Na última transmissão Da Libertadores Mas Hoje foi divulgado Pela Comembol Que teremos VAR Nas partidas Bola com o Atlético Paranaense No seu campo de defesa Ali com o camisa Número 20 Que é o Terence Terence faz a movimentação Pela direita Vai tentar sair jogando O time brasileiro O time do Atlético Inversão de um lado Para o outro Chegou por aqui O camisa 28 Chegou o Thomas Coelho De novo Tocou de cabeça A bola bateu Rebateu E sobra para a equipe venezuelana Sobra ali para o Ferreira Ele toca um pouco mais atrás Toca com o Castilho Castilho vai tentando a ultrapassagem Conseguiu essa bola na direita Marcação atleticana chega E volta o Caracas Lá para o seu campo de retaguarda A posse de bola do Atlético Chega a 64% Nesse começo de jogo Aqui no estádio olímpico Na Venezuela Na cidade de Caracas Movimentação feita pela esquerda Bola volta Para o campo de retaguarda Pessoal acompanhando comigo No canal NFM Seja bem-vindo Seja bem-vinda Osmir Santos está falando Foi pênalti Naquele lance do Cirino Ao vivo também achei Viu Osmir Mas a TV não mostrou Para a gente A repetição da jogada E fica complicado Ter alguma percepção Melhor sobre o lance Partiu com ela ali O Akinula Para cima de 2 Para cima de 3 A arbitragem está marcando Edgar Está marcando apenas Tiro de meta ali Já que a bola bateu nele Por último ali E se perdeu pela linha de fundo Apenas tiro de meta E para o Atlético Que não tem perigo nenhum Na jogada de novo Fabrício Ah então está certo Eu achei que ele tivesse Marcado falta Porque ele apontou assim Na verdade ele apontou Para a pequena área É tiro de meta Mas você olha o juiz Fazendo assim Você já fica até recirroso Enquanto o Atlético Vai trocando passos No seu campo de retaguarda A Rosana Guzmão Ligada com a gente Lá de Campinas Um abraço Para você Rosana Bem-vinda O Everton Com a gente O canal do Edson Está falando que vai dar 2 a 0 Para o Furacão E o Ceará Jogando também Nesse momento O time do Edson Presente pela Copa Sul-Americana Aqui a descida do Atlético Com o Cirino Cruzamento do Cirino A bola explodiu Na zaga Subiu E sobra lá atrás Com a defesa do Caracas Sai jogando O Nota Roberto Perdeu a bola Volta o Atlético A batida para o gol O goleiro defende Tem sobra E essa bola não entra A zaga tira na hora H Numa jogada muito bem tramada Pelo Atlético Depois de um vacilo Na saída de bola E a zaga salva Edgar Agora sim tem bordão Pois é Que jogada né Calcanhar ali Serviu O jogador do Atlético Deu uma balada ali O goleiro defendeu Voltou no Atlético de novo Chutou Mas a zaga tirou O Valerio Já tinha endereço Mas no perigo Não passou O Atlético Que é o primeiro gol Vai chupo do Grosso Para cima do Caracas Aqui pela esquerda Vai pintar o levantamento Dois jogadores na bola Vem bola Viajando Do Terence Passa que passa Por todo mundo Atlético cansando De perder gols Nesse começo de jogo E olha o contra-ataque Do Caracas Abertura na direita Dentro da área Batida cruzada Para fora No toque do Aquinula Chegou o Bonso Ele bate cruzado Sem direção Né Edgar Pegou na orelha Da bola O chute Saiu fraquinho Pois é Fabrício Que chance Teve o Caracas É um contra-golpe Na falha Do zagueiro Do Atlético Que tentou Dar o giro Perdeu a bola Saiu na cara Do gol Mas na hora de bater Fabrício Tirou zero Pois é né Que bom Que essa bola Foi pra fora Chegou a equipe Venezuelana Com perigo Enquanto o Atlético Paranaense Sai trocando passes No seu campo De retaguarda O Atlético Todo de branco O Caracas Com as cores Do Atlético Tem que até Prestar atenção Pra não confundir O Caracas Jogando com a camisa Vermelha Calção E meião preto Descida pela esquerda Mais uma vez Do furacão A bola para o coelho Foi pra dividida Melhor ali Pra zaga Melhor pro camisa Número 13 O Ribeiro Ele prende a bola Só que briga Por ela o coelho Os dois vão pro chão E aí Fica um enrosca Enrosca ali Edgar Um agarra Agarra O que que aconteceu? Pois é O juiz longe Uma bola ali Totalmente prensada Os dois jogadores Caídos do chão Tentando achar a bola E o jogador Acaba colocando Pra lateral E o Atlético Paranaense Tem a posse de bola Aqui pela esquerda Galera Vocês que estão chegando Agora já vão Sintonizando Já vão deixando O like Já vão se inscrevendo No canal Faltam 20 Faltam 20 inscritos Pra chegarmos A 34.700 Eu conto com vocês Bola tocada ali No grande círculo Mais uma vez Com a equipe do Furacão O passe da intermediária Funciona A tentativa de tabela Por elevação Aqui na esquerda Essa não funcionou Sobrou ali Pra zaga Com o Quirrada Número 6 Ele tentou disparar Não deu certo A bola bateu Rebateu E a arbitragem Tá paralisando O Edgar Ele tem toda a vantagem Ali pro jogador Do Caracas Mas a vantagem Não aconteceu Aí ele acabou Marcando a falta Ali Que tinha acontecido Um pouco mais atrás O Everton Comentando bastante Tá com o símbolo Do Calcaia E aí no perfil O Calcaia que já apareceu Aqui no canal NPM O Célio Rossi Tá falando Não pode perder gol Isso é libertadores É galera O Atlético Já perdeu Muitos gols Já são Três finalizações Do Atlético Duas No rumo do gol E dois gols Podem ser considerados Perdidos Né Edgar Sim Aquele último ali É lógico O goleiro detendeu Não foi perdido Porque o toque Vem de Calcanhar Ele bateu de primeiro Né Fabrício E aí no rebote O jogador do Atlético Também não digo Que é perdido Porque ele chutou Em direção ao gol Mas o zagueiro Travou ali E aí não tinha o que fazer Mas aquele outro gol Que ele saiu na cara Do gol ali Dava pra ele ter tirado Do goleiro Sim Fabrício Lá vem o coelho Cruzamento Chega o Atlético De novo A zaga consegue fazer O corte E sai jogando Lembrando que Na sequência Aqui mesmo No canal NFM Estaremos juntos Para Always Ready E Corinthians Na altitude boliviana Então fique com a gente Rodada dupla No canal NFM Cruzamento do coelho A zaga tira Faz o corte Faz a intervenção A bola no contra-ataque Não Fica de graça Ali Com o time brasileiro Só que a arbitragem Pegou falta Pegou falta Ali em cima do Aquinhula Camisa número 9 Pois é Fabrício Tentou fazer o giro Ali Foi puxado Pelo jogador Do Atlético E ele estava Querendo cartão Para o time do Atlético Por interceptar Um contra-golpe Fabrício Para mim também O juiz poderia ter mostrado É a estreia do Atlético Paranaense Nesse grupo É o grupo B Da Libertadores Da América Se passar em primeiro Se passar em segundo Avança O terceiro colocado Do grupo Pega a vaga Na Sula E o quarto colocado Fica sem nada Só está eliminado Mesmo 17 minutos Primeiro tempo É emoção No canal NFM Jogo na Venezuela 0x0 Para Caracas E Atlético Paranaense É a estreia do Furacão Na Libertadores De 2022 Lembrando que as duas equipes Se enfrentaram em 2018 Na Sul-Americana O Atlético ganhou duas vezes Inclusive o Atlético Foi campeão Naquele ano Da Copa Sul-Americana E vem Atlético De novo Lançamento para o Cirino A zaga chega E faz a intervenção Sobra ali no meio No bate e rebate Na bagunça É bico para lá É bico para cá Subiu ali o Hugo Moura Deu um chutão Nessa bola Retoma o Caracas A bola esticada Vai direto Para o goleiro Bento O Edgar Está ali no placar 0x0 CFC e Cap Quem está chegando agora Pode até pensar Que tem clássico Porque CFC É a sigla do Coritiba É só vai estranhar É verdade Porque aí o Coritiba Estaria de branco Né Fabrício Mas aí eles vão ter que torcer Para o Atlético Enganado Mas aí não Aí não vale A torcida sabe aí Que o Coritiba Não está na Libertadores Né Fabrício Pois é O Coritiba não está na Libertadores Está na Série A Do Campeonato Brasileiro Se classificou da Série B Para a Série A Mas com certeza Se tiver uma zebra A torcida do Coritiba Vai printar esse placar E vai com certeza Tirar um sarro Da torcida do Atlético Como da mesma forma A torcida do Furacão Pode fazer o contrário Né Se o Atlético golear E aí o Caracas Que está abreviado Como CFC No placar da Comebol Manda lá Para a torcida Do Coritiba Também Rivalidade sadia No futebol Pode né Lateral batido Pela direita A bola bateu Rebateu Ainda ali no meio Deu certo A jogada Para o time do Atlético Ali com camisa 17 Hugo Moura Ele faz o toque No Abner Abner ligou no Terence Terence foi para o chão Arbitragem não deu nada A recuperação é do time Do Atlético Paranaense Que vai tentando Ficar com ela Retoma lá atrás A equipe venezuelana E volta para o goleiro O camisa número 1 Barorra Barorra dá um bico Para o campo de ataque Tenta fazer o lançamento A bola bateu E rebateu E acaba saindo Em linha de lado Pessoal com a gente Aqui no canal Na reação Fabrício Marinho Osmir Santos Está falando Eu quero gritar campeão Vamos lutar por essa taça Osmir Que é torcedor fanático Do Atlético Paranaense O canal do Edson Está falando Ceará Independente 0x0 Pela Copa Sul-Americana No intervalo A gente passa Pelos jogos Tem o Ceará Tem o Santos Também Hoje na Copa Sul-Americana Vários times brasileiros Entrando em ação Mais de 100 pessoas Sintonizadas com a gente Obrigado pelo carinho Da audiência Inversão de um lado Para o outro Mais uma vez Chegada da equipe Do Atlético Paranaense O toque na frente Com camisa 7 Que é o Marcelo Cirino Marcelo Cirino Tentou ficar com a bola Fez a abertura O toque no meio Olha a chance do Pablo Deixou escapar essa bola Né Edgar Aí ficou de graça Para o goleiro Pois é Fabrício Pensou certo Mas a bola Não obedeceu Tentou fazer o giro Ali em cima do zagueiro Mas a bola Correu Que pena E olha o Caracas Na falha da zaga Pela direita Dentro da grande área O chute para o gol O Bento Pega Foi rápida A equipe venezuelana Mais uma vez Com a Quinhula Camisa número 9 Ele bate Cruzado E o Bento Segura Edgar É Fabrício Uma bola perigosa Bateu ali Sozinho Bateu rasteiro O Bento Foi muito bem Na bola Nem rebote Deu Fabrício Belíssimo A defesa do goleiro Do Paraná Marcelo Silva Está querendo um gol O Atlético Paranaense Vem pela esquerda Chegada aqui Com camisa de número 28 Thomas Coelho Thomas Coelho Botou essa bola no meio Inverteu de um lado Para o outro A chegada agora Pode ser boa Com camisa número 17 A chegada do Hugo Hugo faz a movimentação Para o Cirino Cirino Tentou a jogada Encontrou por ali O Terans Terans faz o giro Tocou na esquerda Chegada por aqui A do Coelho Buscou a linha de fundo Dentro da área A zaga faz o corte Manda para escanteio A bola acaba saindo Em linha de fundo Com 21 minutos e meio Me parece que a arbitragem Pegou só tiro de meta De novo Vem Edgar É com a arbitragem Não está querendo Dar muito escanteio Aí não Já dá mais um Um tiro de meta E está meio complicado A arbitragem Precisa prestar atenção Nessas bolas Principalmente O bandeira É dever dele Desse tipo de lance Eu também achei Que foi escanteio E é lateral Para a equipe Paranaense Se cobrar no campo De defesa Ali com camisa Número 2 O camisa Número 2 Do Atlético Consegue fazer a inversão Lucas Alter Lucas Alter Abre essa bola Pela direita Verônica Milagros Também com a gente Osmir Santos Está falando É o São Bento No gorro Olha aí Bom apelido Para o goleiro São Bento Gostei Mais uma vez O time brasileiro Trabalha Troca passes Ali com seu camisa Número 7 Que é o Cirino Cirino volta Essa bola perto da risca Que divide o gramado E agora faz a movimentação Dentro do círculo central Abertura feita na esquerda Com o Abner Abner viu a ultrapassagem Faz a movimentação Com o Cuejo O Cuejo partiu para cima Buscou a jogada individual Ainda ele Centralizou o lance A bola esticada Na linha de fundo Pode ser boa Chegar do Atlético Acabou caindo Escorregando ali O Cuejo Não alcançou a bola Né Edgar Aí perdeu o equilíbrio Que pena né Alcançado Até alcançou Mas na hora que ele foi Tentar se manter em pé Acabou escorregando E perde mais um lance O time do Atlético Mas o jogo está bom Para o Atlético O time do Atlético Toca bem a bola Chega fácil E principalmente Aqui pela esquerda Está levando muito perigo Para o gol do Caracas Pois é O time do Caracas Vai trocando passes Abertura feita na esquerda E a movimentação Agora no Soares Faltam só 18 inscritos Para batermos a meta Dessa live Conto com vocês Pessoal Já se inscreve Aperta o sininho O Atlético tenta despachar Com o Cirino A bola vai saindo Em linha de lado Movimentação para a equipe brasileira No seu campo de defesa Mais da metade do primeiro tempo O Atlético teve as melhores chances Tem aí quase 70% de posse de bola 69% para ser um pouco mais preciso E então está na hora de fazer esse gol Está na hora de transformar A superioridade das estatísticas Em superioridade numérica No placar Toque feito na esquerda Ali com seu camisa 28 O Coelho O Coelho centralizou o lance Buscou ali o Terans Terans devolveu para o Coelho A chegada na esquerda Pode ser boa Terans buscou a linha de fundo Agora é hora Cruzamento Passa por todo mundo Busca lá do outro lado O camisa número 24 Orejuela Orejuela parte para cima Ele prende a bola E sai jogando no meio Ainda o time do Furacão É indo o Atlético com a bola E agora dentro do grande círculo Lá na retaguarda Vai ter que começar tudo de novo A equipe paranaense Movimentação do Abner Abner faz o toque Encontrou o Terans Terans bota essa bola no meio Chega por ali o camisa de número 39 Que é o Christian Christian encontra o Lucas Alter Lucas Alter bota essa bola na direita Chegada pode ser boa do Furacão Bola esticada na linha de fundo Está sentindo ali o Orejuela Edgar ele desava na pista de atletismo Que tem fora das quatro linhas Aqui no estádio Olímpico Em Caracas Você viu falta ali em cima dele O que você analisa desse lance? É Maurício O jogador do Caracas ali Vai de carrinho na bola E é lógico Para mim é falta Pegou muito ali o jogador Do Atlético Paranaense Era para ter sido marcado Falta com certeza Mais uma falha do juiz Está muito longe da jogada Sobre o jogo Precisa se aproximar um pouco mais Das jogadas aí Pois é né O juiz está um pouquinho perdido Mesmo no jogo E claro Não tivemos ainda Nenhuma interferência direta No lance de gol No lance de pênalti Para ter a participação Da arbitragem de vídeo Gamer Remista Chegando com a gente Muito boa noite Gamer Remista Lembrando Já pode anotar aí na sua agenda Está sabadão Cinco horas da tarde Tem Remo e Vitória Aqui no canal NFM Série C Do Campeonato Brasileiro Ao vivo O Everton Está com a gente Está falando Será que vamos ter gols No primeiro tempo? Pelo ritmo do Atlético Everton Eu acho que é provável Sim Que tenhamos rede Balançando logo Né Edgar? É também Estou achando Um jogo muito aberto Jogo franco E com certeza Vai ter gol Aí sim E vamos torcer Para que seja Para o Atlético Paraense É isso mesmo Movimentação do Caracas Agora pela direita O passe no meio Dá para bater no gol Finalização do Bonso De pé esquerdo Passou longe Mas é mais uma Chegada do Caracas De fora Né Edgar? Mais uma Isso é lógico O time do Atlético Dá essa bola Para ele bater E a zaga Está chegando Mas eles estão Batendo muito mal Na bola Bola sem rum Mais uma Que passa longe Do gol E mais uma Sem perigo Para o goleiro O goleiro Bento Do time do Atlético Paranaense É verdade O Osmir Santos Comentando O juiz precisa ir Ao oftalmologista É uma boa Sugestão Do Osmir Santos Para o árbitro Que é o Andrés Rojas Da Colômbia A Verônica Milagros Também está por aqui Também está pedindo Para a gente chamar o gol Então vem o gol do Curacão Vem o gol brasileiro Aqui na Libertadores Vamos ver se é agora Movimentação feita pela esquerda Domina por ali O Abner Abner faz o toque Ali dentro do grande círculo Para o Hugo Moura O Hugo Moura Faz a bola chegar na direita O time do Caracas Todo recuado E o Atlético O Paranaense Vai tocando essa bola Mais uma vez o Hugo Hugo adiantou Topou no Cristian Movimentação pela esquerda Bola para dentro da área Zaga do Caracas Faz o corte Errado E o goleiro Pega O goleiro O zagueiro tentou dar um chutão Para tirar a bola para a lateral Ela bateu no jogador do Atlético Paranaense E virou um cruzamento E o goleiro saiu para fazer a defesa Então quase temos um gol brasileiro Aqui na Venezuela Canal do Edson Está ligado na gente Acompanhando Temos também o Jefferson Jesus Boa noite para vocês Bem-vindos Mais uma vez a movimentação pela esquerda Aí do time do Atlético Paranaense Buscou essa bola o Cuejo Cuejo inverte de um lado para o outro Continua trocando passes Na equipe do Curacão Mais uma vez Bola aberta Na beirada direita do campo Caracas fechado A movimentação na cabeça da área Com o Terence Terence tentou o passe Perdeu a bola ali O Hugo Moura Tentou recuperar Mas aí fez falta Né Edgar Aí complica É aí complica Jogador do Atlético Paranaense Ali abriu para receber a bola A hora que ele foi tocar A marcação chegou E ele perdeu a bola E acabou tendo que fazer a falta aí Para não dar contra-golpe Né Fabrício É isso mesmo Jogo parado Quase meia hora do primeiro tempo Aqui no canal Na reação Fabrício Marília Nada de gols Para Caracas da Venezuela E Atlético Paranaense É o futebol brasileiro Na competição mais importante da América Vamos juntos com o futebol brasileiro Mais tarde ao vivo No canal NFM Acabou essa live Começa Always Ready Da Bolívia E Corinthians Mais de 3 mil metros De altitude Para o timão Encarar mais tarde É chumbo do grosso E mais uma vez Repetir para quem chegou agora O jogo do Flamengo Foi adiado Devido Ao que está acontecendo Lá no Peru Greve dos caminhoneiros Por conta do aumento Do preço do combustível Muita gente na rua Então por cautela e segurança O governo não autorizou O governo peruano Não autorizou Que o jogo entre Sporting, Cristal e Flamengo Acontecesse hoje A gente deseja Que a situação no Peru Se resolva o quanto antes E que ninguém Perca a vida Nessa situação Descida pela esquerda Do Caracas Bola esticada Na frente Subiu a bandeira Edgar É Estava bem impedido ali O bandeira Nem esperou mais nada Já Ergueu o instrumento ali Assinalou o impedimento Bem impedido ali O jogador Do Caracas Fabrício É o camisa nova O Akinula Bom Faltam agora 16 inscritos A galera se inscrevendo A galera deixando o like Vamos ver se a gente consegue Chegar em 100 joinhas Conto com vocês Retoma essa bola O time do Atlético Movimentação mais atrás Com o Hugo Moura O Hugo Moura Abriu na direita Lá vem cruzamento Bola na segunda trave Que liberdade Aqui na segunda trave Dominou o Cuejo Botou a bola no meio Dá pra bater pro gol O Cristian foi travado Não chega na bola O Oreguela Mas tem bordão Do Edgar Pois é Fabrício Preferiu ganhar o escanteio ali Porque a bola Era muito complicada De chegar Vai que Harry Não consegue dominar Então fica na segurança Fica com o escanteio O escanteio é sempre Uma jogada perigosa Mais um Quater de Paranaense Agora pela direita Vai chupo do Grosso Pra cima do Caracas Vamos lá Cobrança de escanteio É o segundo escanteio Para o Furacão no jogo Capricha Ali nessa bola Me parece o Lucas Alter Ele mesmo Camisa de número 2 Bandeirinha ainda Tá conversando ali Com o árbitro O árbitro Puxando a orelha De quem tá Naquele agarra-agarra Dentro da área Agora sim Vem a cobrança De escanteio Do Lucas O Atlético Tomando as iniciativas Do jogo Marcação forte No meio de campo E posse de bola Com perigo Principalmente Pela lateral esquerda Que é o maior ímpeto Aqui por enquanto Do time do Atlético Parnaense E vem chegando de novo O Atlético Com o Cirino Lá vem o Furacão Vamos lá Quem sabe agora Movimentação pela direita Tá todo fechadinho O time do Caracas O toque feito ali Na cabeça da área Volta um pouquinho Mais atrás A equipe brasileira Com o Christian Christian buscou a tabela No Terence Terence A risco E a bola vai longe Do gol O Everton Tá perguntando Qual que é a próxima Live do Palmeiras Vamos fazer o seguinte Então vamos combinar Uma coisinha Com 100 likes Eu revelo Qual que são As lives de amanhã Porque amanhã Teremos rodada dupla Também Viu Amanhã à tarde É esse jogo aqui Que tá aparecendo Na sua tela Chelsea E Real Madrid Pela Liga dos Campeões Da Europa A bola começa a rolar Às 4 15 minutos antes O canal NFM Já tá ao vivo E à noite tem outro jogo Aí eu vou precisar Dos 100 joinhas Pra revelar pra vocês Qual é a live Beleza Goleiro vai sair jogando O goleiro do Caracas Que é o Baroja Ele dá um bico Pro campo de ataque A movimentação ali Na intermediária Ela fica viva Com o time venezuelano Lançamento pra área Jogada é boa Bento Na finalização Do Bom Sul Edgar Sorte Que subiu Essa bandeira É subiu A bandeira Mas o Bento Mais uma vez Ali colocado Extremamente Bem colocado Estava impedido Na hora do lançamento Depois a zaga Chega atrás Ele parecia Que não tava Mas na hora Do lançamento Bem posicionado Ali o bandeira E bem marcado O impedimento Do time do Caracas O Samuel Do lado Olha pro outro Faz a inversão Só que essa bola Vem parar Kimmari Edgar Pois é O time do Caracas Precisa treinar Um pouquinho Mais Chute a gol Porque Misericórdia Não acerta Um Fabrício Pode continuar Desse jeito Que tá ótimo Manda cada vez Essa bola Mais pra longe Do gol Do Atlético Paranaense Canal NFM Na torcida Pelo time brasileiro Na torcida Pelo Furacão Nessa terça-feira Então Lembrando Depois que acabar O jogo aqui A gente vai direto Pra Bolívia Porque tem Always Ready E Corinthians A estreia do Timão Na Libertadores Da América Enquanto sai Jogando a equipe Do Atlético A bola volta Com o goleiro Bento O Bento despacha Dá um bico Pro comando de ataque A equipe Venezuelana Faz a recuperação E lá vem Caracas O toque feito De forma equivocada Vamos ver Se o Atlético Encaixa esse contra-ataque A bola fica ali Perto da risca Que divide o campo A abertura feita Com camisa 28 Lá vem o Cuejo Cuejo centralizou Bola tocada Pro Abner Abner pro Cirino Cirino manda longe Também Edgar O que que tá acontecendo Pois é Será que pegou O jeito ali Do Caracas De bater na bola Bateu muito mal Na bola E a bola subiu muito Seria um perigo Para o goleiro Do Caracas Que tem a reposição De bola Mas o time do Caracas Não tá com muita pressa O time tá assustado Com o que tá vendo É O time do Caracas Chega pra essa rodada Edgar de Libertadores Essa rodada inicial Com cinco jogos Sem vitória São quatro empatos E uma derrota É sétimo colocado No campeonato Benezuelano Apenas sete pontos Em seis jogos Então o Atlético É muito mais time Que o Caracas Tá vendo isso Em campo Domina totalmente O jogo O time do Atlético Muito bom toque de bola Rapidez No ataque E a defesa Consegue Controlar fácil A situação Por enquanto Atlético Manda e desmanda No jogo Só tá faltando O gol Fabrício E quem sabe O Caracas Tem que ir pra cima E vira goleada E é importante Ganhar esse jogo Porque é contra Teoricamente O time mais fraco Do grupo Que tem Libertar A gente viu Libertar Contra o Fluminense E tem o The Strongest Também Lá vem Atlético Pela esquerda Cruzamento O goleiro pega Bola na linha De fundo Ali do Coelho O goleiro defendeu Tá viva Dentro da área Atenção Lá vem furacão O goleiro pega De novo Edgar Tá parado o jogo É tá parado o jogo Eu não sei porquê Não vi nada De irregular Vamos ver se o replay Desmente a gente Mas pra mim Tudo certo Ali na hora Do cruzamento Na hora da batida Não vi nenhum lance Vamos ver Se acontecer alguma coisa Fabrício Tá impedido O jogador Que vem aqui Por último Aqui tentar Pegar o rebote Do goleiro O Coelho Tava impedido Então agora é a vez Do Caracas É lá e cá O corte Por dentro A batida De longe Mais uma Que vai Sem direção O chute do Bonso Camisa 19 Só que é o seguinte Edgar Uma hora Daqui a pouco Ele acerta E complica A vida do Bento Então não pode Continuar Deixar Chutar Do jeito que tá chutando Já sabe Que os jogadores Do Caracas Gostam de chutar De fora da área Realmente Essa marcação E não deixa Acontecer O tiro Porque Numa dessa O tiro Acerta O gol Fica complicado Pro goleiro Bento Fazer mais milagre Do que já fez Ali no começo E a Angélica Rabalho Falando que tá Pegando fogo O jogo aqui No canal NFM É isso aí Angélica Muito bem Osmir Santos Temos aqui também O canal do Edson O Pedrinho Sensei Ligado Temos o Canal Do Edson Pessoal comentando Pessoal se ligando Com a gente Goleiro Santos Não tá jogando Pra responder aí O comentário do pessoal Foi negociado Com o Flamengo É o Bento Que tá como titular Hoje do Atlético Movimentação ainda No campo De defesa Bola esticada Lá na beirada Destra Quem sabe Agora furacão Daqui a pouquinho Tem a brincadeira Dos acréscimos O primeiro tempo Voou Impressionante Vem o time brasileiro De novo Conseguiu a jogada A abertura na esquerda Quem sabe A bola Levantada Na marca do pênalti A zaga tira E tem falta Na sequência Edgar Quem tá faltando Pro Atlético Abrir o placar Pois é Fabrício Tá faltando aí Fazer algum Dribble ali E chutar Tá faltando ali Querem tocar muito Essa bola aí E aí fica difícil A zaga chega E acaba Tirando espaço Então Tenta fazer um corte Ali Chuta pro gol Que tá tendo liberdade Pra chegar Na grande área Então dá pra fazer Uma jogada Diferente ali Fabrício Enquanto o Caracas Vai trocando Passes No seu campo De defesa Vai se organizando Lá na reta guarda O goleiro Barorra Dá um bico Pro comando de ataque Ela bateu Rebateu Voltou no Pablo Subiu a bandeira Do auxiliar Número 2 O David Fuentes Da Colômbia O Atlético Tenta de todas as formas Né Mas agora É o bandeira Que anula a jogada Edgar Tava impedido mesmo O Pablo Sim De novo O Pablo voltando ali E esqueceu Que tinha que voltar E aí Ficou impedido E lá vai Caracas Fabrício Lá vem a equipe Venezuelana Pela esquerda A marcação Chegou em cima E aí Vamos depender do árbitro Ele deu falta Pro time brasileiro Está aberta A brincadeira Dos acréscimos Chegando a 40 minutos Desse primeiro tempo Aqui no canal NFM Jogo tenso De libertadores O time brasileiro É melhor O Furacão É melhor Mas Esse 0x0 Não é bom negócio Porque o Caracas É tecnicamente Teoricamente O time mais fraco Do grupo Então o Furacão Tem que ganhar Mesmo sendo fora de casa O toque feito ali Com seu camisa 16 Que é o Abner Abner faz a movimentação Tenta trabalhar o lance A bola descarregada Pela esquerda É agora Lá vai o Coelho Partiu pra cima Não Ele perdeu Ali na marcação Retoma o time do Caracas Sai pro jogo O árbitro Deu o lance normal O Atlético retoma Bola do alter A tabela funciona Olha o gol brasileiro Pra fora Perde mais um gol O clube Atlético Paranaense E aqui na Venezuela E aqui na Venezuela Numa tabela Que eu vou te contar Uma coisa Viu Edgar O toque do Pablo Sensacional E a finalização do Terence Foi torta É Fabrício Uma belíssima jogada Eu acredito que não vai dar Muita coisa não Sem likes Eu divulgo a rodada dupla De amanhã Amanhã tem rodada dupla De novo E tem falta Aqui Edgar Aonde que o juiz Viu falta Falta pro time do Caracas Mas aí a falta perigosa Fabrício A bola aí Cabe Vai ter cruzamento aí Então todo mundo ligado ali Vai chupa do grosso Passa pro Atlético Paranaense Bola viajando O Bento saiu esquisito Completa o Hugo Moura O que que ele marcou O impedimento O impedimento O impedimento Fabrício É tá O bandeira ali Viu o impedimento ali O goleiro do Bento É tava mesmo Tava bem impedido Tava bem impedido É verdade E o Bento saiu ali Acabou se contundindo ali Na trombada Com os atacantes Do time do Caracas O que rada Camisa Número meia dúzia É o primeiro atendimento Na família Agora Quem sabe Ele dá um aumentinho De tempo De tempo aí Quem jogou Em 2, 3 minutos Tá no jogo É verdade O jogo fica parado Agora por conta Desse lance Mas já tem Bola rolando 43 minutos Você ainda tem Um minuto Pra deixar o seu palpite Na brincadeira Dos acréscimos Pra você que tá Acompanhando nas redes sociais Vem aqui pro canal NFM Pro seu palpite Valer Tá bom Descida pela direita Descida do Cirino Se livrou Do primeiro Cirino Quem sabe A jogada Do camisa 7 Ele bota essa bola No Pablo Pablo faz a abertura Na esquerda É agora Queijo Trouxe pro pé direito Bateu Pro gol Bateu muito forte Sem direção Nenhuma Edgar O Valentim Tá precisando Treinar A finalização Com a rapaziada Pois é Isso é aquilo que a gente falou Tenta tirar E chuta Pro gol Mas não Desse jeito Tirou Da zagueira Ali Abriu o campo Mas chutou Muito mal E a bola se perdeu Pela linha de fundo Mais uma vez Ó o Samuel Felipe Informa de outro Resultado importante Na Copa Sul-Americana Banfield 1 Santos 0 Então duas equipes brasileiras Perdendo Nesse instante Na Sula Lembrando que na Copa Sul-Americana Só passa o primeiro De cada grupo Movimentação Pela direita Do clube Atlético Paranaense Lá vem o Teranzi Inverteu Aqui pela canhota Thomas Coelho Viu a ultrapassagem A bola forte Demais Bola direta Em linha de lado Para o Caracas Não é mesmo Edgar? É Fabrício Tentou fazer o drible Ali em cima Do jogador do Caracas O jogador bateu E bateu No jogador do Atlético Muito forte Foi para a linha De lateral E acaba perdendo Mais um ataque O time do Atlético E o Samuel Felipe Falando Os times argentinos Dando trabalho Hoje na Copa Sul-Americana Lucas Nascimento Achando que vai ser 1x0 para o Caracas Lá vem Caracas Mais uma vez De fora O chute colocado Longe do gol A finalização Do Aquinhula Camisa número 9 Edgar mais uma vez É Fabrício Acho que ele já chutou Umas 10 bolas para fora Acho que depois de acabar o jogo Ele vai ficar aí Umas duas horas Tentando colocar essa bola No gol ali Sem goleiro Sem nada Subiu a placa Um minutinho Edgar Saiu a zica O Edgar acerta Então um minuto de acréscimo Vamos até os 46 Nesse primeiro tempo Aqui no canal NFM O Eberton com a gente O Jefferson Jesus Está comentando também Enquanto o Atlético Vai trocando passes Na sua intermediária defensiva A bola esticada Para o comando de ataque Busca o Pablo E de cabeça Consegue fazer a intervenção Por ali O camisa número 14 Que é o Notar Roberto A bola vai pela direita Lateral já cobrado Pelo Clube Atlético Paranaense O toque de graça E a retomada do Aquinhula Lá vem Caracas Descida pela direita Com o Bonsu Bonsu inverte Na cabeça da grande área Agora pela esquerda O toque funciona Chegada no meio Lá vem a finalização Misericórdia Acaba logo, Juiz Acaba antes Ai, pelo amor de Deus Que chute horrível E é isso, galera Que chute desastroso Ali do camisa 2 O Ferreira Mandou lá perto Da bandeira de escanteio É bom o árbitro Encerrar mesmo Esse primeiro tempo Porque Tivemos aí Um show de horrores Nas finalizações É, acho que Acho que eles vão ter que Trocar chuteiras aí Acho que é a chuteira Só pode ser Troca todo mundo A chuteira E volta com chuteira nova Para o segundo tempo Para levar perigo Para os goleiros Oi, Edgar Faz aí sua análise Do primeiro tempo Por favor Enquanto eu vejo Se mais alguém Acertou os acréscimos Então Pois é, Fabrício O time do Caracas Aí tentou Logo no comecinho Ali Colocar uma pressãozinha Mas não teve jeito O time do Atlético Paranaense Aí se impôs no jogo Aumentou a sua marcação Ali Adiantou a sua marcação E conseguiu ganhar Ao meio de campo O jogo inteiro O time do Atlético Foi aí Com certeza O time que Levou mais perigo Aí Para o time do Caracas Muitos chutes aí Boas detesas do goleiro Pelo menos Três defesas aí Do goleiro Muito importantes E um corte da zaga Ali Onde tinha endereço A bola para o gol Então o time do Atlético Foi superior E o time do Caracas Tem contra-golpe Sobra espaço ali Mas o chute dos meninos Então Tá demais Tá muito ruim aí A finalização do time do Caracas Por enquanto E vão torcer Para que continue assim O Atlético Paranaense Teve muitas oportunidades Poderia estar com O placar aí A seu favor E é lógico Esse é jogo de libertadores Muitos gols perdidos Não pode É aquilo que você falou Tem que ganhar Do time mais fraco Do grupo Porque Dos outros Não vai ser fácil Passar Então o time do Atlético Tem que voltar Na segunda etapa Acertar Esses últimos passes E acertar As finalizações Para poder tirar Esse zero E trazer a vitória Para o Brasil Porque dá Dá para trazer A vitória Porque o time É bem superior Ao time do Caracas Dá para trazer A vitória E dá até Para trazer Uma goleada Para o Brasil Porque o time do Caracas Só está chutando De longe Mais nada Não está tentando Trabalhar a jogada Não está tentando Bola aérea Não É chute de longe Só não pode acertar Uma bola Ali do meio Da rua Que vai parar Na gaveta Mas se continuarem Chutando desse jeito Está ótimo Está encerrado O primeiro tempo Zero para o Caracas Da Venezuela Zero para o Atlético Paranaense A Libertadores A estreia do Furacão Na Libertadores O Edgar vai ali Buscar uma aguinha Para a gente Então nesse intervalo E eu fico com vocês Para passar pelos resultados Temos vários times brasileiros Jogando na Copa Sul-Americana Hoje tem Libertadores Também tem Corinthians Em campo O canal NFM Vai transmitir Rodada dupla Está certo Então terminou A nossa live aqui Assim que estiver terminando A live Eu explico para vocês Como é que vai funcionar O esquema Para vocês continuarem Com a gente E acompanharem A segunda live do dia Então hoje também tem O Corinthians Jogando contra o Always Ready Da Bolívia É, os resultados Por enquanto Não são bons Para as equipes brasileiras Nessa terça-feira Esportiva Vamos então aos jogos Daqui a pouquinho Eu passo de novo Pelos comentários Aqui do canal NFM O pessoal Se ligando comigo Vamos lá Pela Libertadores Nós já temos jogos Encerrados A vitória Do Colom Para cima do Penarol Pelo placar De 1 a 0 E o Olímpia Empatou Com o Serro Portenho Então 0 a 0 Para Olímpia E Serro Portenho Temos jogos também Pela Copa Sul-Americana E aqui A coisa não está boa não O Ceará em casa Perdendo para o Independiente O Rei de Copas 1 a 0 Para o time argentino E o Banfield Ganhando do Santos Também 1 a 0 Jogos Que estão acontecendo Paralelos Aqui A nossa partida Começaram mais ou menos O mesmo horário Ainda de hoje Ainda hoje Temos Atlético Goianiense LDU Jogo dificílimo Também E temos mais dois jogos Pela Sul Que não envolvem Times brasileiros Universidade de Quito Union La Calheira E o Everton Do Chile Jogando contra o Jorge Wilsterman Esses jogos também Acontecem hoje Pela Sul-Americana Na Liga dos Campeões Entramos hoje Nas quartas de final Amanhã inclusive Tem Liga dos Campeões No canal NFM 15 para as 4 Começa a live Para Chelsea E Real Madrid Beleza? Então eu conto com vocês Amanhã Nesse horário Ao vivo Aqui no canal NFM E vamos acompanhar Juntos esse jogaço Acompanhar juntos Esse jogaço de bola Hoje Tivemos pela Liga Vitória do Manchester City Para cima do Atlético de Madrid Por 1 a 0 Tem um jogo de volta ainda E o Liverpool Fora de casa Faz 3 a 1 No Benfica Aí já é um resultado Mais interessante Porque depois Tem um jogo de volta Na casa do Liverpool Que já tem dois gols De vantagem Pelo Campeonato Maranhense Tivemos hoje A semifinal Do segundo turno Entre Cordino E Sampaio Correia 1 a 1 No tempo normal E o Cordino Tirou a Bolívia Querida nos pênaltis Então o Cordino Avança no Campeonato Maranhense Pelo Campeonato De Roraima Temos hoje O primeiro turno Da final São Raimundo E Náutico Vão jogar Pelo Campeonato De Roraima Esses são os jogos Da terça-feira Então essa terça-feira Esportiva Que o canal NFM Traz para vocês Mais tarde Com a Always Ready Corinthians Amanhã tem Chelsea Real Madrid Às 4 da tarde E amanhã tem jogo À noite também Pela Libertadores Mas aí eu estou esperando Chegar nos 100 joinhas Para eu revelar Qual que é a live De amanhã À noite Tá certo? Bom, vamos passar Pelos comentários Então A Penélope Charmosa Chegando Dando boa noite Boa noite Penélope Bem-vinda ao canal NFM Mais uma vez Leandro Costa Tá ligado com a gente Também o Leandro Tá falando Vamos Caracas Sério O Rossi Tá falando Pra galera Botar o pé Na forma É, gente O primeiro tempo Que teve de bola Ora E não sei se chegou Fora do estádio Porque o estádio Tem até que uma altura Considerável Mas deu muito trabalho Para os gandulas Os dois times Nesse primeiro tempo A equipe brasileira Teve as melhores oportunidades Mas Não conseguiu Converter Em gols Por enquanto Foram 12 chutes Para cada lado Mas só contam Como finalizações 6 para o Caracas E 6 para o Atlético Então Chutes muito ruins E claro O Atlético Teve duas grandes oportunidades Na partida Nenhuma grande oportunidade Para a equipe Venezuelana Rivaldo da Silva Nunes Tá chegando Com a gente Falando Já já Tem o Timão É Daqui a pouco Tem Always Ready E Corinthians Ao vivo No canal NFM Assim que terminar Essa live A gente já vai Para o jogo Do Corinthians Na altitude Boliviana E eu vou te contar Uma coisa 3.400 metros De altitude Em La Paz Não é para qualquer um Não Corinthians Vai ter que fazer Igual a seleção Brasileira fez Contra a Bolívia Na semana passada E na oportunidade Que tiver Mandar para a rede Caso contrário Vai ficar difícil E eu vou falar mais O estádio Do Always Ready É mais alto ainda É a 4.000 metros De altitude Mas como não tem Refletores lá O time está tendo Que mandar o jogo Em La Paz Então Cerca de 500 metros Menos de altitude Para a equipe Do Corinthians Nesse jogo De daqui a pouco Contra o Always Ready Marcos Oliveira Chegando Perguntando Quanto está o jogo Está aqui em cima Marcos 0x0 no placar Ainda não balançou A rede No primeiro tempo Aqui no estádio Olímpico em Caracas Na Venezuela 0x0 Marcelo Silva Está chegando Com a gente O Everton Está voltando Para a live O Leandro Costa Com a gente Também se ligando E já temos Quase 60 joinhas 60 joinhas Chegando Lembrando que Com 100 joinhas Aí eu revelo A live de amanhã Combinado Amanhã A noite Amanhã tem rodada Dupla de novo Também no canal NFM Vocês podem até Estar percebendo Claro Continuo com o meu Estilo de narração Como sempre Mas estou até Evitando Forçar um pouquinho Mais a voz Porque são 4 lives Em 2 dias No canal NFM O canal NFM Cada vez mais próximo De você Eu quero estar Cada vez mais próximo De vocês Aí do outro lado Da tela E o computador De inscritos Subindo No começo Faltavam 20 Agora faltam 11 Faltam 11 pessoas Se inscreverem no canal Para a gente Bater essa meta Aqui de cima De 34.700 Inscritos Então conto com vocês Conto com a ajuda De vocês Para a gente Bater essa marca E bater também A marca de 100 joinhas São as nossas Duas metas Para essa Primeira live Da fase de grupos Da Libertadores A Penélope Está comentando O Eberton Está ligado Com a gente O canal do Edson Está de olho Está com o olho Aqui Está com o olho Lá Porque o Ceará Está jogando Contra o Independiente Está perdendo Vozão Em casa 1x0 Para a equipe argentina O Santos Também perdendo Pela Sul-americana Mas agora A gente volta Aqui para o nosso jogo A gente volta a falar De Libertadores Da América Bom Mais uma vez Repassar A lista de desfalques Do Alberto Valentim Que a gente fala O Atlético Não está acertando O Atlético Está mandando Longe do gol Mas olha só O tanto de desfalques Que tem o Valentim Para o jogo de hoje Tiago Heleno Nico Hernandes Lucas Fasson Erick Matheus Fernandes Cauã Léo Cittadini Julimar Reinaldo E Matheus Babi 10 desfalques Do Atlético Paranense Para o jogo De hoje Se a gente for Contabilizar O goleiro Santos Que não joga mais Pelo Atlético Foi negociado Com o Flamengo É um time inteiro Baixas aí Do técnico Do Atlético O time está Fazendo isso Vai lá no pé Do gol Num chuta Em cima do goleiro Tira a bola do goleiro É isso que tem que fazer O time do Atlético Um pouquinho mais De paciência Na hora das finalizações E aí consegue Fazer o gol E se fizer um gol Vai ficar mais fácil Porque o time do Caracas Vai ter que ir para cima Não tem qualidade E vai sobrar Muito mais espaço Com velocidade Para o Atlético Chegar com mais facilidade A segunda Ao terceiro Então acredito Que assim que fizer um gol O time do Atlético Deslancha aí Fabício Tomara Tomara que venha Essa vitória para o Brasil mesmo Edgar acaba de ter Uma reviravolta No jogo do Flamengo O jogo do Flamengo Contra o Sporting Cristal Tinha sido adiado Mas acaba de ser remarcado Para meia hora Além do que era Então 10 da noite Vai ter o jogo Entre Sporting Cristal E Flamengo Tira casaco Põe casaco Como é que fica o torcedor No meio de tudo isso Como é que fica o psicológico Dos jogadores É complicado Principalmente Para o jogador Torcida é lógico Meia hora a mais Para isso Não vai fazer diferença É pelo que eu saiba Não vai ter nem público No estágio Porque tem toque de recolher De acordo com a situação Que está acontecendo no país É bom para o Flamengo Bom para o Flamengo Que vai encarar Um time Sem torcida Vai praticamente jogar no campo Um pouco neutro Bom para o Flamengo Bom para o Flamengo Mas é lógico Você está com a preparação De repente Fala que não vai ter mais jogo E já complica tudo Os times já Dão aquela relaxada Perde um pouco A tensão ali do jogo A preparação Formada partida para hoje Ainda bem que vai ter o jogo Porque se não Pessoal se fica esse jogo Lá para frente O calendário Tão apertado Como está É difícil Eu não me sinto bem Nesse jogo acontecer hoje Poderia acontecer amanhã De repente no Equador No Paraguai Mas o Peru Não está vivendo Um momento legal Para pensar em futebol Não Muita manifestação Na rua Pessoal na rua Tem essa história Da greve dos caminhoneiros Também Então eu acho Que não é o momento ideal No Peru Para acontecer esse jogo Poderia acontecer Em algum país vizinho Como aconteceu Com o Fluminense No ano passado Quando jogou Com o Júnior de Barranquilha Que é da Colômbia No Equador No estádio do Barcelona É mas é difícil Remarcar o jogo Assim Para um outro país Em cima da hora Então Se fosse remarcado Provavelmente nem amanhã Iria ter jogo Então esse jogo Iria ter que ser Lá para Achar uma data Para depois Ter esse jogo Porque Não dá para levar De uma hora para outra O jogo de um país Para o outro É muito difícil Então Já que conseguiram Fazer o jogo Portão fechado Provavelmente vai ter Segurança ali E vai dar tudo certo E só é prejuízo Para o time do Peru Que teria sua torcida A seu favor Enfrenta uma grande equipe E vai ter que se virar Sozinha Beleza Então vamos voltar Para o nosso jogo Porque as equipes Já estão no gramado O árbitro está posicionado Ali vai começar O segundo tempo Aqui no canal NFM Reloginho na tela Vamos juntos Começa o segundo tempo De Caracas E Atlético Paranaense Pelo menos A princípio Nenhuma alteração Primeira chegada Do time brasileiro Pela esquerda Opa E é isso É o juiz Juizão Não deu nada Mandou seguir o jogo E a bola vai saindo Em lateral Para o Atlético Lá atrás Já começa Um pouco quente O segundo tempo O Atlético vai trocando Passos No seu campo de defesa Agora Depois da cobrança De arremesso lateral O time do Caracas Aperta ali na primeira Linha de marcação E a bola sobra Na esquerda Inversão Feita De um lado Para o outro Apareceu a zaga Do Caracas Consegue fazer o corte E sair jogando Na base da velocidade Disparou Por aqui O toque feito Na frente A jogada funciona Lá pela direita Agora em elevação Saiu o cruzamento Afastou Por ali O Orejuela Edgar primeira Chegada um pouco Mais trabalhada Do Caracas No jogo É por isso É isso que eu ia falar Foi bem trabalhada Essa jogada Mas o último passe Ali foi muito alto E o jogador Teve que dominar A bola E perder o tempo Ali da bola E isso facilitou Aí a zaga Chegar E colocar Para escanteio Mas o perigo Não passou O Caracas Tem escanteio Ali pela direita Vai ter levantamento Vai chubo do grosso Passinho do Atlético Paranaense Lá pela direita Essa cobrança De escanteio Bola já no quarto De círculo O José Costa Está chegando Com a gente Falando que o Atlético Vai ganhar Bem-vindo José Costa A nossa live Esse escanteio Pela direita Ali para o Caracas Lá vem o camisa Dezenove Lá vem o Bonso Já finalizou Várias Bonso no levantamento A cabeçada Para fora Passou a esquerda Essa bola Edgar Que perigo Fabrício Subiu muito alto Ali Ninguém conseguiu Marcar ele Ali Cabeceou sozinho Para a sorte Do Atlético Foi por cima Aí Fabrício Mais um lance Perigosíssimo A bola passou A esquerda Vai embora Em linha de fundo Dois minutos Do segundo tempo O Atlético Paranaense Sai trabalhando No seu campo De reta guarda Sai trabalhando Ali com seu Camisa 17 Que é o Hugo O Hugo Faz o toque Mais atrás E agora a jogada Se apresenta Para o Pedro Henrique Aqui na direita O Max Lauret Chegando com a gente Também A Penélope Charmosa O Everton Tá todo mundo Se ligando Na nossa live De Libertadores Apareceu ali O Suárez Suárez tocou no meio Tenta o Caracas Aparece a zaga brasileira De novo consegue Fazer a intervenção Agora dentro Do grande círculo Dispara com ela O Abner Disparou o Abner Fez a tabela Na esquerda Funcionou o lance É agora Cruzamento rasteiro O Pablo tentou Uma tabela Tocou fora Forte demais Nessa bola E agora É contra-ataque Do time venezuelano São 3 contra 3 Olha o perigo Lá pela direita Atenção A bola vai sobrando Tira de lá O Pedro Henrique Edgar Não pode dar um espaço Para o contra-ataque Desse jeito Pois é Você viu Que o time do Caracas Voltou diferente Voltou com a marcação Mais adiantada Ali no meio de campo E tá tentando Roubar essa bola Mais rápido E saindo Contra-golpe Agora com mais Bola trabalhada Mais um perigo Para o time do Atlético Que no último Deu a bola Chute Tentando ainda E o goleiro Põe casaco Parado 74% do nosso público Trozando para o Atlético 21% Acho que vai dar Caracas E 4% Acho que vai dar empate E o goleiro ali Edgar Parece que tá tudo certo Com ele né Sim parece que tá tudo certo Com ele ali E ele conseguiu Chegar na bola Tirou pra escanteio aí E o time do Atlético Vai chupa do gol E o time do Caracas Dá um bico Pro comando de ataque Vai buscar essa bola E a sobra É atleticana Lá atrás A sobra é atleticana Com Pedro Henrique Pedro Henrique Faz a movimentação Para Lucas Alter Lucas Alter No campo de defesa Vai trocando Passes A equipe do clube Atlético Paranaense Ainda no seu campo De retaguarda Agora o Pedro Henrique Se apresenta pra jogar Ainda ele Volta essa bola O Sidney Henrique Tá chegando Torcedor do Coritiba Claro Tá secando o rival Tá falando que vai ser 1x0 pro Caracas Pedrinho Sensei Comentando também Idelfonso Rocha Na torcida pelo Atlético O Idelfonso que junto Com o Edgar Acertou no primeiro tempo A brincadeira dos acréscimos Parabéns aí Aos dois que acertaram Descida do Cirino Cruzamento No Cirino Tira a zaga do Caracas Voltou no camisa 7 Quem sabe agora Centralizou a jogada Buscou o lance Pela direita De cara Toque torto Pra ninguém Marcou falta o juiz Jogou o jogador do Caracas Chegou forte Pegou o jogador do Atlético Juiz marcou a falta E é uma falta perigosa Uma falta muito perigosa Olha como chegou O jogador do Caracas Com a bola Com o pé pra cima E pega o pé do jogador Não é uma expulsão não Expulsão não Mas pelo menos Um cartãozinho amarelo Ali pra ele Servia Fabrício É também acho O juiz marcou ali A falta é a falta Para o Atlético Paranaense Quem sabe agora Quem sabe na bola parada Essa bola toma o rumo do gol Essa bola cabe chute direto Fabrício Provavelmente vai ter chute direto O goleiro preparando a barreira Vai chupo do grosso Pra cima do Caracas O goleiro barulho O goleiro barulho É preocupado Ali rente A sua trava esquerda A falta é da intermediária O Atlético tem a oportunidade A barreira vai se configurando ali Com quatro jogadores Da equipe local O Terans Está ali como candidato Orejuela Vem pra ultrapassagem Numa possível jogada ensaiada Vamos ver o que acontece É muito bom O Atlético Trazer uma vitória No jogo de hoje Um empate fora Claro Não é o pior dos resultados Mas o Caracas É o time mais fraco da chave Lá vem o Terans Pra batida de pé esquerdo Barulho Vai buscar essa bola Edgar É Fabrício Passou da barreira ali Mas não pegou a força Que precisava Deu tempo do goleiro do Caracas Chegar Mas continua pressionando O time do Atlético Perdeu a bola Contra-ataque do Caracas São dois contra dois É chumbo do Grosso Perdeu ali o domínio O Bonso Ainda bem Porque eram dois contra dois Edgar É Fabrício Ele não quis soltar a bola O jogador Desesperado Pedindo pra ele soltar a bola Esperou a marcação Chegar ali E acabou sendo atropelado Ali pela zaga do Atlético E ele sentiu Fabrício Tá sentindo ali O camisa 19 do Caracas Que é o Bonso Tá caído No lance do Orejuela Isso mesmo Não Quem chegou ali por trás Foi o Pedro Henrique O Orejuela fazia a proteção Pedro Henrique Chegou Matando ali Já são 10 minutos do segundo tempo E nada de gols do Furacão Aqui na Venezuela Lembrando que hoje tem rodada dupla A seguir aqui no canal NFM Tem Always Weary da Bolívia E Corinthians O Timão estreando na altitude Mais de 3 mil metros acima do nível do mar É jogo pra ficar de olho Enquanto o Atlético vai trocando passes Tocando a bola no campo de retaguarda Com o Pedro Henrique Pedro Henrique esticou a bola Ela se apresenta pro Cirino Cruzamento do Cirino Tira de qualquer maneiro zagueiro Chega por lá o Nota Roberto Volta ainda com a equipe do clube Atlético Paranaense De novo Cirino Perdeu a bola Marcação chegou em cima E aí Edgar Foi falta? Sim Foi falta Deu um rapo ali nele Falta bem marcada ali pelo juiz É ali na lateral Mas provavelmente o time do Atlético Vai sair tocando essa bola Dá pra levantar Vamos ver se o time se arma aí Pra tentar cabecear essa bola Porque é uma bola que dá pra ser alçada Vamos ver o que acontece É bola que vai pra dentro da área Toda sorte do mundo pra equipe brasileira Claro, o canal NPM torcendo pro time brasileiro É o time do Atlético se preparando ali pra receber Porque vai ser alçada mesmo Fabrício Vai chupo do Grosso pra cima do Caracas Bola viajando Atenção O desvio de cabeça Ela ainda sobra pela direita O Terans não dominou É contra-ataque pro Caracas de novo Bola esticada na correria Conseguiu fazer o corte Por lá o Abner E ela sobra na esquerda Pra ninguém Olha o Caracas descendo de novo Na correria do Ferreira Buscou essa bola O Bento saiu jogando errado Meu Deus do céu Que vacilo Voltou pra equipe venezuelana Tudo está valendo Chute pro gol pra fora Já tinha marcado a falta ali Fabrício Jogador do Atlético Paranaense Colocou a mão na bola Ju já tinha parado Mesmo se entra essa bola aí Não ia valer Porque já estava parado o jogo Fabrício Mas é uma falta perigosíssima ali No ciclo da grande área Vai chupo do Grosso Pra cima do Atlético É uma falta ali na meia lua Não tem necessidade de tomar uma pressão desse jeito Igual o Atlético está tomando Edgar tem que fechar esse meio de campo aí Tudo começou num toque errado Tentou sair jogando rápido ali o time do Atlético Colocou a bola na esquerda Mas o jogador não estava Aí teve que voltar pra tentar pegar a bola Mas o zagueiro ali do Caracas chegou antes E armou essa bagunça toda aí E é um lance muito perigoso aí Pro time do Atlético O canal NFM sempre torcendo pro futebol brasileiro Mais tarde a gente torce pro Corinthians Contra o Always Ready Agora é a vez de torcer pro Furacão O goleiro Bento tá ali preocupado Posicionado Rente a sua trave direita Pablo tá na barreira Tá por ali também o Pedro Henrique O Orejuela Terence também na barreira São cinco jogadores Cinco, né? Cinco jogadores na formação da barreira Tem um sexto ali pertinho também O Edgar falou que vem chumbo do Grosso Lá vem a batida na barreira Muito mal cobrada essa falta ali Pelo Bonso De graça pra zaga do Atlético Que sai jogando na base do chutão É bola pra fora O Edgar, o Atlético não pode começar a entrar nessa filha não Ele dá chutão É... Se livrar da bola O Atlético é mais time É, o Famute É aquilo que eu falei Desde o começo do segundo tempo O time do Caracas Voltou com a marcação adiantada Então o time do Atlético Precisa pegar essa bola E trocar passes aí Pra achar os espaços Não pode perder essa bola Do jeito que tá fazendo Tentar fazer ligação direta E essa bola ser perdida no meio do campo Então tem que ter um pouco De tranquilidade aí Pra poder sair Dessa marcação forte aí No meio do campo Saindo dessa marcação forte Fica mais fácil pra chegar No ataque ali, Fabrício Beleza Enquanto isso O Furacão sai jogando lá atrás Olha o Bento Dando um bico na bola E o centro avante Pulando dentro da área Quase ele acerta O seu adversário Se essa bola toma o rumo do gol É complicado Retoma o Furacão pela esquerda E em cima ali o Soares Fez falta o Soares Falta para o Atlético Tem meia hora de jogo ainda Mas esse zero Tá difícil de sair aqui de cima Edgar É, Robinho Já vem substituição No time do Atlético aí Mudança boa Mudança boa E o time do Atlético Tentando pôr Esse toque de bola Que eu tô falando No meio de campo Meio de campo aí Do Atlético Se perdeu Com a marcação forte Do Caracas aí Então precisa colocar Essa bola no chão Pra poder E sair dessa marcação forte E oferecer perigo no ataque É Falei que a alteração Era boa né Porque não tinha subido A placa de quem saía O Pabllo Centro avante do time É a camisa 5 Mesmo o pessoal Que tá acompanhando Pode estar estranhando Mas ele é o centro avante Do time Sai pra entrada do Marlos O Marlos não é tão Centro avante assim Não sei se sentiu Alguma coisa ali Mas é O time do Atlético Fica sem o homem De referência Dentro da área Mas põe um homem De toque de bola Que tá precisando Que sabe chutar de longo Que sabe colocar a bola Ali onde tá precisando É o que tá faltando No time do Atlético Aí Nesse jogo Tá faltando um homem Ali Que coloca os seus atacantes Ali Em condições de chutar E Ele também Ter condição de chutar Ali E acertar o gol Então é uma mudança boa Lógico Ficar sem o centro avante É complicado Mas como o Atlético Não tá com aquela pressão Que tava no segundo No primeiro tempo Aí O time do Caracas Voltou Com a marcação Muito adiantada Ele tenta colocar O jogador ali Com o melhor toque de bola Pra essa bola Chegar na frente Com mais qualidade Descida pela esquerda Do clube Atlético Paranaense Volta essa bola ali Um pouquinho A frente da risca Que divide o gramado Apareceu lá atrás O Hugo Moura O Hugo Moura Faz a inversão Encontra o Orejuela O Orejuela Cortou por dentro Fez o toque Na cabeça da área Tá todo fechadinho O time do Caracas E agora Quem se apresenta Mais uma vez É o Hugo Ele faz a movimentação Na esquerda Vem um chute de longe E essa bola Oferece perigo Para o goleiro Barrou o Redgar É, Fabrício Boa espaço Ele não pensou Duas vezes Puxou a bola O pé direito Uma bomba O goleiro Vai no cantinho E defende Mas o perigo Não passou O Atlético Quer o primeiro gol Vai ser chumbo do Grosso Passinho pro Atlético Vai ser chumbo do Grosso Aí aqui pela direita O Atlético no ataque O Caracas Todo recuado Já são 18 minutos Do segundo tempo A cobrança de escanteio É aqui pela direita Lá vem Furacão Aparece a zaga Faz o corte Volta no Teran Centraliza a jogada E olha aí O Orejuela com ela Botou de novo Pra bagunça Perdeu O Orejuela de cabeça De novo Retoma Só que a bola Tá ali perto Do grande círculo As vezes confunde As cores Que o Caracas joga São as cores Exatamente Do uniforme Do Atlético O Atlético Tá todo de branco No jogo de hoje E lá vem o Marlos Na primeira jogada Derrou o passe O Marlos E a bola vai saindo Pela linha de lado Galera dos comentários O Everton Tá ligado com a gente O Pedrinho Sensei Tá falando que vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro Na final da Libertadores Temos aqui também A Penélope Charmosa Torcendo para o Atlético Paranaense Pessoal da Live A galera Torcendo pro time brasileiro Já são mais de 300 Votos no nosso Torcedômetro São 83 joinhas Preciso de mais 17 Joinhas pra revelar A rodada dupla De amanhã Enquanto o goleiro Bento Fica com a bola De novo Edgar O Atlético Tá jogando do mesmo jeito Não tá na hora De dar uma Adiantada ali Na marcação Dessa intermediária Não ó Só chutão E bola perdida É aquilo que eu tô falando Tá faltando O toque de bola Pra sair dessa marcação O time do Atlético Não tá querendo Encarar a marcação forte ali E aí tá se complicando Nesses lançamentos longos Agora quem sabe aí Chegou com qualidade Fabrício Marlos fez o toque Para Coelho Botou na esquerda Na jogada trabalhada Mais uma vez Marlos Marlos centraliza E é falta Hein seu juiz O Marlos Mandou a bola Aqui em Marília Mandou longe Do gol Mas foi falta E agora começa a discussão Desentendimento Bate boca Um querendo ser mais Que o outro E é libertadores Infelizmente Libertadores Tem isso Edgar Não acaba O tempo passa Mas não acaba É chegou pesado O primeiro cartão Do lateral esquerdo E o jogo É pois é Caracas Jogado ensaiada Tem uma boa chance O time do Atlético Vai chumbo Não vai ter levantamento Vai ter chumbo O lance O lance A rede É isso O momento que vem É para cima É para cima Pessoal O segundo tempo Não tem jogo É no segundo tempo O Christian O Ceará 3 joinhas Caracas Caracas É nesse segundo tempo Fabrício Tem que girar mais rápido Essa bola aí Para tentar achar espaço E sair dessas faltas Então não adianta Querer dar o drible Porque os jogadores Estão mordendo muito Então tem que se aproximar O time aí E fazer os toques Para sair na boa Lá vem Lá vem o time do Caracas A movimentação Pela esquerda Com o Akinula Ele tentou partir Tentou disparar Não deu certo Bola acaba indo em linha Lateral Aqui pela esquerda Quase meia hora No relógio Começa a virar drama Começa a virar sofrimento Para a galera do Furacão E lá vem o Suárez Na linha de fundo escanteio Bloqueado na hora Gaia Edgar Chegaram de novo Dentro da área Pois é Fabrício O time do Atlético Teve tudo para fazer Uma goleada No primeiro tempo E agora sofrendo Aqui no segundo tempo O time do Caracas Gostou do jogo Adiantou a marcação Tem mais um escanteio Ali pela esquerda Vai ter levantamento E eles são perigosos Na bola É hein Fabrício Vai chumbo do Grosso Para cima do Atlético Paranaense Aqui pela esquerda A bola já no quarto de círculo Lá vem o Luiz Gonzalez Camisa número 24 Para o levantamento Bola rasteirinha De frente para o gol Milagre do Bento Ferreira O Eticana faz o corte E vai tentar engatar O contra-golpe Ali pela beirada esquerda Em meia hora No relógio Agora se apresenta Aqui para o lance O camisa número 3 Que é o Kelvin Kelvin centralizou A tabela funciona Olha o gol do Atlético Aparece lá atrás O Ribeiro E manda essa bola Para fora O jogo fica elétrico O jogo fica maluco Edgar É Fabrício Era a bola para finalizar O Christian recebeu Ali Livre Ali Tinha toda a chance De bater Tentou voltar a bola Fabrício Aí foi travado Perdeu mais uma chance Olha o escanteio A bola sobra No Cirino Não alcança Reclamou ali De uma carga O juiz não deu E adivinha Contra-ataque do Caracas Mais uma vez Descida pela esquerda Com o Bonso Aí o camisa número 19 Só que ele está Praticamente sozinho ali O jogador que pediu a passagem Ficou impedido Recebeu agora o Joaquim Hula Camisa número 9 Subiu a bandeira Continua impedido Não tem jeito Jogadores do Caracas Parece que não Não aprenderam a lição ainda Do impedimento Fabrício Mais uma vez Se põe na frente ali E totalmente impedido Mais de 2 metros ali E tem que prestar atenção Na zaga Né Fabrício É o time do Caracas Gente Pra falar o português Claro e correto Pra vocês Pra ser razoável Precisa melhorar bastante Ainda viu Porque ficar impedido Num contra-ataque Onde tem 4 zagueiros ali Formando linha É complicado Vem Atlético de novo O toque feito A tabela funciona E o goleiro Barorra dá um bico Afasta Volta no Marlos Marlos centraliza Abriu na esquerda Pode ser agora O Terence de frente Pro gol Foi bloqueado Edgar É Fabrício O cruzamento Veio certinho Dessa vez Na hora dele Empurrar pro gol Chega Mas a zaga E tira mais uma vez Mais uma vez Pro escanteio Mais uma vez Ali pela esquerda O Atlético Tem outra chance Vai chupo do Grosso Pra cima do Caracas Bola viajando A cabeçada Tinha endereço certo Mas foi fraquinha Essa finalização Ali do Pedro Henrique Não é mesmo Edgar Sim Fabrício Subiu muito Mas não pegou com força Tocou na bola Mas a bola foi fraca Facinho pro goleiro Aí do Caracas Ficar com ela E tem jogador O Caracas Caído em campo Fabrício Segue um Para o Bamp E o de zero Para o Santos Pela Copa Sul-Americana Dois para o Ceará Um para o Independiente Virada do Vozão Aí pela Sula E a galera Dos comentários O Sério Rossi Tá com a gente Tá falando que o Santos Vai brigar Pra não cair No Brasileirão O Eberton Tá comentando A Penelope Charmosa Também O Pedrinho Sensei Tá ligado Pessoal Comentando bastante Tem o Jonildo Silva Aqui também Falando que o Ceará Vai ser o campeão Da Sula Da Libertadores Não tem como Mas da Sul-Americana Dá Antônio Carlos Tá falando que vai ser 3x1 pro Atlético Paranaense Será que vamos ter Chuva de gols Aí no finalzinho Do jogo Seria aí uma boa Pro Atlético Ganhar o jogo Pra uma boa diferença Porque é o que eu expliquei No primeiro tempo Caracas É teoricamente O time mais fraco Da Chave Bola bateu Voltou pela esquerda Tentativa do Furacão Bola esticada Com o Cirino Cirino evitou a saída Quem sabe agora Ele tocou mais atrás Tocou na fogueira O Atlético atrasa o lance Mas ela tá viva De longe Pega o goleiro Barorra O chute rasteiro Edgar É Fabrício Mais uma vez A bola vem ali Alçada De fora Sobra ali Pro Atlético Consegue a finalização E a bola Para no goleiro De novo Fabrício Tempo passando E o Atlético Não consegue Inaugurar o placar Esse 0x0 Não é bom Pra equipe brasileira Apesar de ser fora de casa Esse resultado aí Vai obrigar o Atlético A vencer os outros dois jogos Movimentação pela esquerda Agora Chegada do Caracas A zaga faz o corte parcial E consegue completar por ali O camisa de número 39 O Christian Tentou despachar Pro contra-ataque Lá vem furacão Com o Marlos Marlos acionou na esquerda Cruzamento Pra Cirino Fez o giro É agora E essa bola Não entra Finalização Do Terence Edgar Eu acho que o Baru Rabenzeu o gol Não é possível Pois é Fabrício Parece aquele jogo Que vai jogar 10 horas aí E esse gol Não sai Mais uma oportunidade Sai ali na cara Do gol de novo Bate de pé esquerda E ela caprichosamente Vai pela linha de fundo Perde mais uma chance O time do Atlético O Atlético Chega aí 7 com 5 Já são 12 Finalizações Do Atlético Paranaense No jogo 7 no rumo do gol E nenhuma entra Que que é isso Galera Vamos ver Agora a chegada Do Caracas Só faltava Lá pela direita Vem o chute Pega Bento Pega o goleiro Do Atlético Edgar Pela primeira etapa Eu acho que o torcedor E a torcedora Do Furacão Não esperava Passar por esse sofrimento Não Pois é Fabrício Do primeiro tempo Totalmente dominado Pelo time do Atlético Mas o segundo tempo O jogo engrossou O time do Caracas Adiantou Sua linha de marcação O time do Atlético Não soube mais Fazer as jogadas Que estava fazendo No primeiro tempo No seu ataque Perdendo muita bola Passes errados E está complicando A vida do Atlético Fora os gols Que está perdendo Se pelo menos Tivesse feito Pelo menos Um dos gols Que perdeu O time do Atlético Talvez teria Mais tranquilidade Para jogar No meio de campo Está entrando agora O Vicente Rodrigues Com a 21 No Caracas Está saindo o Bonso Com a camisa Número 19 Célio Rossi Está falando Fabrício Passamos aí Dos 100 joinhas Então qual que é A live de amanhã Seguinte então Em sério Amanhã tarde Tem só Chelsea Real Madrid Aqui no canal Aninha FM Às 4 da tarde E à noite Tem a estreia Do Palmeiras Na Libertadores Amanhã Tátira E Palmeiras Às 9 horas da noite Começa o jogo Então a live 8h45 Amanhã tem a estreia Do Palmeiras Contra o Tátira Anotem aí Na sua agenda Que amanhã Tem rodada dupla Também E lá vem Caracas De novo A bala Sobrou no Soares Não chega nele A arbitragem Está pegando Um encontrão Antes Está pegando Uma falta Antes Ali o juiz O senhor Andres Rojas E Palmeiras Pegou a falta Ali do jogador Do Atlético Acabou dando Um braço Sobrou o braço Ali no rosto Do jogador Do Caracas E agora O juiz está jogando Está marcando Em cima E viu a cotovelada E marca a falta Ali no meio de campo Mas está marcada A falta aí Para o time do Caracas Que tenta Chegar ali na boa Para tentar Quem sabe Palmeiras Sair com uma vitória Que seria Para eles Uma coisa Muito boa Porque o time do Atlético Teve as melhores Oportunidades do jogo E merecia A vitória E vem Caracas O lançamento Feito Dominou A Quinhula Bateu Para o gol Explote Na marcação Ele está pedindo Toque O juiz Não deu Volta Essa bola No Vicente Rodrigues Pela direita Vai tentando Armar A equipe Do Caracas Centraliza Ali no Soares Soares Busca essa bola Na beirada esquerda Quase 38 Cruzamento Bento Sai Olha lá Tinha um atacante Adiantando O goreiro Ele não consegue Tocar na bola E aí o Marlos Fica com ela Vai tentar ligar O contra-ataque O Miguel Vitor Está dizendo que o gol Vai sair no finalzinho Tomara que seja gol Brasileiro André Lopes O que é que ele tem O que é que ele tem É mas no campo Desse tamanho A minha bola Não chegava Não Fabrício Mas na escola Chegava Porque a quadra É pequena Mas é isso aí O jogoleiro Deu um bico Ali Tentando ali Sair do perigo E armar um contra-golpe Mas não deu certo Ficou ali fácil Para a zaga Do Atlético Que tenta Trocar a bola Agora Fabrício Com rapidez Vamos ver se consegue Fazer isso O time do Atlético Para se apresentar Com perigo Lá no ataque Bola esticada Na esquerda Lá vem Atlético Paranaense O Cirino Dominou Tentou fazer o passe Soares E joga nessa bola Sobra ainda na esquerda Lá vem Furacão A bola aberta Com camisa Número 13 A jogada do Kelvin O cruzamento Do Kelvin Aparece a zaga Aparece por ali O Viveiro Faz o corte Tenta ligar O contra-ataque Não deu Pedro Henrique Fica com a sobra Encontra por lá O camisã De número 16 O Abner Vai pintar Cruzamento Vai pintar Bola viajando Direto Para a zaga Fazer a intervenção De novo De novo E vem mais substituições Nos dois times Os dois times Querendo Lachar um gol No fim do jogo E já está na hora Da brincadeira Nos acréscimos Quase aí É verdade Já podem começar A deixar no chat O palpite Para a brincadeira Dos acréscimos 40 minutos chegando Então está aberta A temporada Da brincadeira Dos acréscimos E faltam só duas pessoas Se inscreverem Para a gente chegar 34 e 700 Se você está assistindo A gente Não está inscrito Ainda se inscreve Ajuda a gente A bater essa marca Está entrando Denilson Ovando No camisa número 18 Do Caracas E saiu o Guarirapa Camisa número 16 Então Essa é a mudança No time Do Caracas E no Atlético Entrou o Romulo Com a camisa número 35 Deixa eu ver Quem é que saiu Para a entrada Do Romulo Já é a quarta mexida Do técnico Alberto Valentim Saiu o Christian Edgar Boa mexida É para o Christian Agora vale tudo Agora tem que colocar Sangue novo Para ver se Se acha essa velocidade E se acha um gol Porque está cada vez Ficando mais difícil O tempo acabando 40 minutos Vai acabando a tática Precisando sair Com a vitória O time do Atlético Porque teve chance Para isso Quer fazer isso Então tenta lançar Os seus jogadores Aí no ataque Para tentar fazer Aquilo que até agora Não conseguiu Que é colocar Essa bola na rede E tem falta O Atlético Dentro do grande círculo Marlos Tem toda a pressa Do mundo Faz a abertura No Abner Abner pela esquerda Conseguiu trabalhar O lance Lá vem furacão Dentro da grande área O toque feito O cruzamento Longe do gol É desviou A bola desviou Na zaga Tem mais um escanteio O time do Atlético Aí Fabrício A bola vai longe Do gol Edgar viu Teve desvio A galera arriscando A brincadeira Dos acréscimos Edgar Qual que é o seu palpite? Fabrício Vou de 5 minutos Eu vou com 4 minutos O escanteio saiu A bola sobrou Ainda pela esquerda Afasta de lá De qualquer forma O Vicente Rodrigues Sobra ainda do furacão Inversão De um lado para o outro Lá vem o Marlos Dominou o Marlos Tentou encontrar espaço Vai ter que voltar Volta essa bola E aí o levantamento Para ninguém Completamente equivocado O levantamento Ali do Kelvin E a bola vai ficando De graça Para o Caracas No seu campo De retaguarda Pela direita Estica essa bola Para o campo de ataque Chega por lá Na dividida Camisa de número 9 Deu certo Ali o lance Do Aquinhula Botou essa bola No centro Do campo de ataque Agora a movimentação Na esquerda Se apresenta O Denilson Ovando Acabou de entrar Encontrou o Aquinhula De novo Trouxe para o pé Esquerdo Sorte que eles Não chutam bem Essa bola Né Edgar Ele mandou longe De novo De novo Se eles cortam O zagueiro ali Fica com a bola Para chutar Mas consegue chutar Todas elas para fora Para a sorte Do goleiro Bento Que beiseu Gol Cabrício É isso aí galera É o seguinte Terminando a nossa live Continuem com a gente Porque vai ter Always Ready Corinthians No canal NFM A gente vai comentar Um pouquinho aqui No pós-jogo Vai tocar a vinheta De abertura E aí você vai ser Redirecionado automaticamente Então Acabou a live Não sai da live Fica aqui com a gente Tá bom 43 minutos Batemos os 34.700 inscritos Muito obrigado galera Mais uma vez Chegada do furacão Lá pela beirada esquerda Do gramado Opa O juiz não deu nada Edgar É Mas foi falta Pegou o jogador Do Atlético ali Para mim pegou Não sei né Ele tá ali Diz que o juiz Às vezes escuta Ele pegou Ele foi forte na bola O jogador do Atlético Pulou Para não receber a falta Então É uma jogada Temerária Deveria ter sido Marcada a falta Fabrício É Também acho né Juiz aí Eu acho que foi Osmir Santos Que falou no primeiro tempo Que o juiz Tá precisando De um oculista Tá errando Vários lances O juiz do jogo Lançamento Pro campo de ataque Do Caracas Soares Soares dentro Do grande círculo Faz a movimentação Na direita Lá vem a tabela Lá vem o chute Pro gol Pega o Bento Finalização do Castilho Não foi em cheio Né Edgar É Não foi em cheio Mas chegou O atacante ali Com possibilidade De chegar Na bola O jogador O Bento Foi muito bem E conseguiu Ficar com ela Fabrício A bola sai Pela linha de lado Instantes finais 44 Tá encerrada Brincadeira Dos acréscimos Terminando o jogo Continuem com a gente Que nós vamos Também pra Always Ready E Corinthians Na sequência Então a gente vai Falar um pouquinho Do jogo Vai tocar a vinheta E aí vocês vão ser Redirecionados Automaticamente Então não saiam da live Enquanto o Atlético Vai tentando chegar Com o Marlos Quem sabe no finalzinho Furacão Lançamento Do Marlos Pra ninguém Bola bateu Rebateu Sobrou ainda na esquerda Sobrou ali no camisa Número 16 Sobrou no Abner Abner centraliza Mais uma vez No grande círculo Toca essa bola E o Lucas Alter Abre o jogo Na esquerda O Atlético Pressionando Vindo pro tudo Ou nada E o cruzamento Foi interceptado Edgar É e subiu a placa O Edgar acerta de novo Cinco minutos O Edgar acerta aí Os dois tempos Em acerto geral Do Edgar Descida pela direita Descida do Marlos A zaga chega E faz o corte Agora é a vez Da equipe Do Caracas Sozinho E o Akinhula E o Akinhula E o Akinhula Não tinha o que fazer André Lopes Pedrinho Sensei Temos o canal O Xoxu Xuxa Miguel Vitor Falando Vai Atlético Canal do Edson Acerta A brincadeira Dos acréscimos Também O Edson feliz da vida Lá com a virada Do Ceará Para cima do Independiente 2x1 Para o Vozão E aqui Edgar Faltam 4 minutos A gente não esperava Que o Atlético Estreasse empatando Principalmente Depois do primeiro tempo Pois é Fabrício Perdeu muitos gols O time do Atlético Parnaense No primeiro tempo E se complicou No segundo O time do Caracas Levou mais perigo O Caracas De novo Chute para o gol O chute A direita Esse aí Já não foi tão longe Assim não Chute para o Vicente Rodrigues Estão começando a prender Passou mais perto Esse Mas mais uma Vacilada aí da zaga Deixando de novo Os jogadores Do Caracas Que a chutar Para a sorte do Atlético Que o pé Não está bem calibrado Fabrício Trocaram a chuteira Mas ainda não resolveu Mais uma vez O Atlético perdeu Só que o Suárez Entregou de presente Lá vem o Furacão Descida pela beirada destra Lá vem o Kelvin Camisa 13 Foi para a jogada O Kelvin Tenta fazer esse cruzamento E o goleiro Barorra Faz a defesa E desaba Pontinho Precioso Para o Caracas Em time mais fraco Tecnicamente do grupo Porque nesse grupo Estão O Libertar E o De Strong São os times aí Que estão nesse grupo Da Libertadores Grupo B Grupo dificílimo O Atlético vai ter que buscar Pontos contra eles Bola sobra No campo de defesa Do Furacão É bico Para o campo de ataque De novo Tem 3 minutos Ainda para acreditar Galera do Furacão Lateral pela esquerda Para o clube Atlético Paranaense Movimentação em cima Da risca Que divide o gramado E agora Troca de passes Dentro do círculo central Faltam aí 2 minutos e meio Dá tempo De um golzinho Atlético Vamos lá Com camisa Número 34 Pedro Henrique Inversão de um lado Para o outro Sobrou lá na esquerda O Atlético tentando Na base do cruzamento A bola explode Ali no castigo E vai pela linha de lado É pressão É blitz Do time brasileiro Aqui na Venezuela No estádio olímpico Em Caracas Movimentação pela esquerda De novo Só que agora É do time da casa Me parece ali O Denilson Faz o toque na esquerda E vem Atlético Marlos No levantamento A zaga tira Cirino Estica o pé Volta essa bola ali Dentro do círculo central Inversão feita Bola esticada Na linha de fundo Chegada do furacão É agora É agora Bola viajando A zaga Tirou Escanteio de graça De garra É Fabrício O tempo acabando O Acréscimo Chegando no fim E o Atlético Tem mais uma chance Fabrício Já muitos escanteios Quem sabe dessa vez Vem aí O gol do Atlético Para coroar esse trabalho Vai chupo do Grosso Para cima do Caracas Pela esquerda Sai o levantamento Subiu Que rada Camisa número Meia dúzia Sobrou ainda na esquerda É para o furacão Hugo No levantamento A bola ali perto Da marca do pênalti A zaga fez o corte Ih rapaz Contra-ataque do Caracas São três contra três Atenção Cabe o chute De longe Milagre de Bento É Edgar Eles aprenderam a chutar Em Aquinhula Na sua décima segunda Finalização no jogo É Fabrício Finalmente ele acertou uma né Uma velocidade muito grande Ele chegou livre Com muita possibilidade Chutou Mas o Bento Tava lá Fabrício Não deixou a torcida do Atlético Para ele sentir saudade do Santos Não Vai lá de novo A Caracas Bater escanteio Tem mais uma chance aí De fazer o gol Vamos se defender aí Atlético Vai chupa do Grosso Para cima do Atlético E é o último lance do jogo Cobrança de escanteio Pela esquerda O levantamento Saiu Consegue completar o Abner A bola vai embora Em linha de lado Ainda dá tempo de um latereio Ainda dá tempo de um lateral Lá pela direita Faltam dez segundos Aí no relógio Vai terminar o jogo Na Venezuela É o último lance Não dá tempo Apita o árbitro Termina o jogo Zero a zero Mas continue com a gente Porque daqui a pouquinho A gente vai para Always Ready Corinthians Edgar termina o jogo Resultado No começo da transmissão Edgar falou que Um empate Não era o pior resultado Para o Atlético Mas dentro da circunstância Do jogo É muito ruim Sim Dentro da circunstância Do jogo Dava para ter feito Um saco de gol Mas é lógico No começo do jogo A gente já falou Tomar um pontinho Fora de casa É uma boa Para o Atlético Paranaense Que é muito forte Jogando em casa E é lógico O jogo da Libertadores É isso Biliscar pontinhos Fora de casa E fazer o dever de casa Então é obrigação Do Atlético agora Ganhar o jogo em casa Para poder Ficar de boa E é lógico Não é muito bom Perder Mas o pontinho aí Está bom Para o Atlético Poderia ter sido melhor Teve muito mais chance E tomara que não E tomara que não Faça falta Lá na frente É Isso é muito difícil Saber agora Mas tem que Fazer o resultado Em casa Mas o goleiro Do time do Caracas Ali também Pegou bem Pegou muitas bolas Ali Todas as bolas Que foram No rumo Do gol Ali Ele conseguiu Se virar Ali E não Fazer Não deixar O Atlético Fazer o gol Então O goleiro Do Caracas Para mim O melhor jogador Em campo Do Caracas Pelas grandes defesas Que fez Até cobrança De falta Não foi aquela Falta Extremamente bem Batida Foi ali Perigosa Mas tinha que ter sido Um pouquinho mais alta Para ele não conseguir chegar Mas Jogou muito bem O goleiro do Caracas E Conseguiu Manter esse empate Para o time Do Caracas Que poderia ter saído Com um resultado Muito Ruim Para o time do Caracas Já que o time do Atlético Dominou Principalmente O primeiro tempo Perdeu vários gols Dava para ter Feito a vitória No primeiro tempo Mas no segundo tempo O time do Caracas Melhorou a marcação Adiantou sua marcação No meio de campo Não deu liberdade No meio de campo Do Atlético Pensar E a bola Não conseguiu chegar Em tanta rapidez Como estava chegando Pelas pontas Então Na marcação ali Ficou um pouco Complicado O Atlético Paranaense Saber trabalhar Essa bola Para tentar Fazer as ligações Na hora certa Muitas tentativas Frustradas ali Frustradas Um jogador Destacasse muito A não ser o Castilho Que joga bem Complicar um pouco A Fabiane Se o Edson O Edson O Edson O Edson sempre dorme A noite Então não dorme não Edson Fica aí até o final Para você fazer a brincadeira Bom Edgar Então Nem vou falar Para você se despedir Vou falar Para você dar um Até logo Para o pessoal Porque daqui a pouquinho A gente já vai Para a Oizuere E Corinthians Sim Daqui a pouco A gente volta Para ver o segundo Brasileiro Na Libertadores E vamos ver Se o Corinthians Trai essa vitória Para o Brasil Né Fabrício É verdade Se não der o Atlético Paranaense Vamos torcer Para o Timão Trazer esses três pontos Para o futebol brasileiro Então é o seguinte Galera Vai tocar a musiquinha Agora Vai terminar a live E vocês já vão ser Redirecionados Automaticamente Para a próxima live É só não sair Acabou a musiquinha Vai aparecer para vocês Lá A próxima live E vocês cliquem Assistir Tá certo É esse o esquema Aí vai começar Outra live Com as propagandas É o tempo Da gente anotar A escalação Cinco minutinhos E aí a gente volta Em definitivo Com Always Ready Da Bolívia E Corinthians Tá certo Obrigado a todos Que assistiram Um forte abraço Para vocês Obrigado a Deus Por mais essa oportunidade De estar junto Com a galera Do canal EDFM E até daqui a pouquinho Em menos de dez minutos A gente está de volta Não saiam daí Tocando a musiquinha Já vem aí O botão Para você assistir Always Ready E Corinthians No canal EDFM Até daqui a pouco Galera Vamos todos juntos Uma grande corrente De bandeira na mão Levaram o time Pra frente Todos unidos Na mesma emoção Forçando por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a rede balançar É gol, é gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol, é gol, é gol, é gol É gol! E gol, é gol, é gol, é gol, é gol